Deputados, deputado Bosco, deputado professor Clayton, deputada Celisa Lula, deputado Paulo Traumontes. Nós passamos a transmitir a partir de agora então, essa audiência pública do Assembleia fiscaliza com três comissões, comissões de cultura, desenvolvimento econômico e também extraordinária de turismo e gastronomia, para ouvir o secretário Leônidas Oliveira da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo. Vamos acompanhar. ...turismo e gastronomia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, de número 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente à reunião das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. ...nesta edição da Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença do ilustre secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Muito obrigado, secretário, pela presença. E registramos também a presença dos demais membros da Secretaria de Cultura e Turismo. Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Fábio Caldeira de Castro Silva, subsecretário de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Maristela Rangel Pinto, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura. Vitor Cruz, assessor de comunicação, também da Secretaria de Estado de Cultura. A todos os integrantes da secretaria, nós muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, especialitivo, senhor Leandres Oliveira, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Segunda, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos senhores deputados, nos termos da deliberação da mesa de número 2711, barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da comissão, presidentes das comissões, participantes por ordem de inscrição, membros das comissões, participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra por ordem, deverão se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na comissão de cultura, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado. que serão deliberadas ao final desta reunião. Então, portanto, essas são as considerações. Mandar aqui também o nosso abraço e registrar a presença do deputado Marquinho Lemos, membro efetivo dessa nossa comissão de cultura, que está também, a exemplo do deputado Mauro Tramontes, Elis Laviola, de forma online, acompanhando os trabalhos desta tarde. Bom, esses são os procedimentos, as deliberações para a realização desta nossa sessão. Quero agradecer e registrar também a presença dos nossos consultores aqui, de forma presencial, e os nossos consultores, que também estão nos acompanhando e trabalhando de forma online. A todos os nossos abraços e os nossos agradecimentos pelo apoio. Neste momento, passo a palavra para o excelentíssimo senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Boa tarde, deputado Bosco, que vem fazendo um trabalho aí, anos a fio, em prol da cultura mineira, com uma excelência invejável a todo o país, acredito. Deputado Cleiton, e outro incansável, e que eu conheci esse ano, e que já estamos aí juntos, tanto na cultura quanto no turismo, muito obrigado pela parceria. Deputado Jean Freire, obrigado pela presença. Em breve estaremos juntos no Jequitinhonha, terra linda, fundante da nossa cultura mineira. Bem, trouxe aqui uma apresentação sucinta, mas antes gostaria de louvar a Assembleia de Minas Gerais por esse projeto tão interessante que é dar a conhecer as pessoas, ao público em geral, as políticas públicas que estão sendo executadas pelo Estado. Dar a conhecer e fiscalizar papel preponderante na Assembleia e conduzir novos rumos, se for preciso. Realmente é louvável essa iniciativa. Bom, principais estratégias de 2020 e as metas de 2021. Podem passar, por favor. Está tendo uma coisa aí. Transversalidade entre cultura e turismo. Bom, desde que entramos aí na secretaria, tínhamos o desafio, e temos cotidianamente, de juntar a cultura e o turismo num projeto único, o que significa que não é simples, mas também não é difícil quando analisamos os dados do turismo no Estado de Minas Gerais, onde 71% do turismo é um turismo cultural, 15% turismo de negócios, 5% de aventura, e aí nós chegamos aí a quase a totalidade de eventos também, ao 100%. Então, essa transversalidade tem sido a tônica da nossa gestão. E, num segundo momento, a pandemia de Covid-19, e sabemos nós que cultura e turismo foram os primeiros a pararem, por questões óbvias, a cultura aglomera, junta pessoas, e o turismo leva as pessoas a viajarem. Então, realmente, um ano muito difícil que a gente vem passando. No entanto, creio que estamos conseguindo fazer com que isso vá da melhor forma possível, mantendo aí os empregos, mantendo a atividade agora já numa retomada entre Covid. Pode passar, por favor. E, então, para enfrentar esse momento, nós criamos um projeto Minas para Minas. Esse projeto, ele, então, trata da transversalidade entre cultura e turismo. Ele é um projeto tanto para a cultura como para o turismo, mas, especificamente no turismo, ele quer trazer e fazer com que os turistas no Estado andem pelo Estado. Primeiro, e muito ligado ao Minas Consciente, outro programa do governo de Minas Gerais, onde, quando autorizado, que os deslocamentos ocorram nas regiões e, depois, mais distante. E temos, dentro do sistema estadual de cultura, os nossos circuitos turísticos, são 44 circuitos e as pessoas têm caminhado entre eles, ou seja, deslocado entre eles, sendo, então, um turismo de proximidade. E temos aí dados de que 100% hoje da rede hoteleira, sobretudo nos destinos turísticos do interior, estão ocupados. Pode passar. Lembrando que, depois, nós teremos o Minas para o Brasil, que pretendemos lançar já no mês de dezembro, e, depois, o Minas para o mundo, quando a normalidade estiver acontecendo. Quando eu falo em transversalidade, eu quero dizer que, nesse momento, nós contamos muito com o turismo, que é a capacidade de tirar as pessoas de casa para também fazer com que a cultura volte. A cultura, eu vejo o turismo mais avançado nesse momento, na volta, na retomada, e vejo a cultura ainda sofrendo muito, mas o turismo tem essa função muito importante nesse momento, que é puxar a cultura. Uma vez que o turismo tira gente e leva para a rua, a cultura celebra. Nós fomos agraciados com o selo Viagem Segura da WTTC, o Conselho Mundial de Turismo, e somos o oitavo estado, então, a receber esse selo no Brasil por conta do Minas Consciente e da organização do setor de pousadas e de turismo e também de cultura, visto que a transversalidade, cultura e turismo, caminham juntos em Minas, porque 71% do turismo nosso é um turismo cultural. Pode passar. O destino Minas Gerais está habilitado, então, a usar o selo Viagem Segura, e nós já colocamos isso na mídia e também enviamos para a rede hoteleira, enfim, para todo o trade. Pode passar. Pode passar. A informação turística do portal é muito interessante. Nós reformulamos o portal, nosso portal de turismo. Temos mais de 100 atrativos turísticos disponíveis para visitação virtual, ou seja, mesmo que a pessoa não viaje, hoje é possível ter uma visitação virtual nos lugares de turismo de Minas Gerais. E tivemos 41 mil acessos orgânicos ao blog daqui de Minas, com a sugestão, obviamente, de roteiros personalizados. Pode passar. Esse é um caso muito interessante, deputado Bosco e o meu historiador, professor Cleiton. Nós, pensando na gastronomia, que são as regras do estômago, esse nome que é a anglo-saxão, nós temos um ativo muito importante em Minas Gerais, que é a história da nossa própria formação enquanto pessoa. Nós nos desenvolvemos na cozinha, nós recebemos pessoas na cozinha, nós nos encontramos com os nossos familiares e amigos na cozinha e temos, para além disso, uma cozinha totalmente autêntica. Então, o termo gastronomia é importante para o todo, mas o nosso ativo maior, em termos de gastronomia, é realmente a cozinha mineira. Então, nós conseguimos que o plano aqui foi aqui, o professor Irineu que estava nesse momento, nós conseguimos mudar o plano da gastronomia mineira para o plano da cozinha mineira. Isso visando duas coisas muito importantes. A proteção a nível estadual que o IEFA já começou, o trabalho de proteger a cozinha mineira como patrimônio cultural do Estado. Ontem, eu conversei com a Larissa, presidente do IFA, e nós faremos a proteção da cozinha mineira a nível federal, isso vai ser importantíssimo, sobretudo para os 4 mil restaurantes que estão fora de Minas Gerais, que fazem cozinha mineira. e, a exemplo da cozinha mediterrânea, que, em 2015, obteve o título de Patrimônio Cultural da Humanidade enquanto cozinha mediterrânea, nós pretendemos também, no futuro, nesse processo de salvaguarda da cozinha mineira, levarmos, então, a Unesco. Isso é muito importante, porque eu acho que nenhum lugar do mundo fala tão alto a questão da cozinha mineira enquanto um bem cultural. E, a exemplo também da cozinha italiana, da cozinha francesa, da cozinha mediterrânea, que foi a que ganhou o título da Unesco, nós pensarmos, então, ao invés de gastronomia mineira, da cozinha mineira. E, obviamente, a gastronomia, toda a riqueza das outras cozinhas, sobretudo na capital e no interior também, onde temos restaurantes de várias vertentes. Essa é a construção, pode passar. O plano está aberto para consulta pública. O Minas recebe, que é o nosso programa de formação e do receptivo. Pode passar. Nós fizemos capacitações virtuais em turismo gastronômico em parceria com a agência Taste of Lisboa Food Towers, participação na Abave, quatro webinars sobre o mapeamento da segurança turística. Nós fizemos, é porque eu não estou enxergando. E temos, tivemos 115 empresas habilitadas em 2015. pode passar. Programa estimula o ICMS Turismo. O programa estimula a organização turística dos municípios mineiros, além de fortalecer políticas públicas para o desenvolvimento da gestão de órgãos municipais de turismo. e é interessante que esse ano nós fizemos ele online, implementamos o sistema e ele é finalista no Prêmio Inova 2020 do governo de Minas, nas iniciativas implementadas de sucesso. Ainda temos muito a caminhar com o ICMS Turístico, mas a gente teve um avanço muito grande na criação do sistema. O avanço, eu digo, é no sentido de uma cobrança mais efetiva dos municípios para que os recursos sejam, de fato, gastos com a estruturação do turismo. Hoje, o que acontece, e isso, o patrimônio histórico de Minas Gerais, o ICMS Patrimônio tem muito a nos ensinar, que os recursos chegam, mas entram no lugar comum do governo local e, muitas vezes, em alguns municípios, o recurso não é plenamente utilizado para o desenvolvimento do turismo. Mas isso é uma concentração já que temos e estamos aí caminhando para resolver. Por favor. Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro. Nós tivemos mais de 2 mil selos emitidos. Esse selo é um selo que nós, ao invés de criarmos o selo, fizemos um compromisso, um acordo com o Ministério do Turismo e Minas Gerais usa, então, o selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo, já implementado logo no início da pandemia. Pode passar. Observatório do Turismo de Minas Gerais é uma joia que nós temos na Secult. Ele monitora a atividade econômica, dá luz para as ações da secretaria e tivemos agora, no mês de outubro, o observatório, por exemplo, da envergadura e da importância do Observatório do Turismo, nos informou que nós fomos o sexto país, oitavo país, no Brasil, em movimentação turística. Além de que somos hoje, professor Cleiton, o destino mais procurado do país. Isso porque, segundo dados da Google, 62% do turismo, agora, as buscas que estão tendo são por um turismo de natureza e 52% pasme por montanhas. É o que estão chamando de turismo de liberação. Ou seja, o nome é até condizente com o momento. Ou seja, essa vontade de sair da frente da tela do computador, essa vontade de ir ao campo e Minas, nesse sentido, tem muito a oferecer. Pode passar. Os números, só para vocês verem, no mês de setembro, um bilhão de reais, 8,2% do Brasil, o destino, 137 mil pessoas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em setembro. Se você pensar que, no mês de abril, nós tínhamos nem 10% disso, está tendo um crescimento bem considerável. Mais de 141 mil pessoas desembarcaram também na rodoviária de Belo Horizonte em setembro. E a rodoviária, agora, com o projeto nosso, vai deixar a CODENGE, vai deixar um espaço para os ônibus turísticos, pensando também nesse Minas para Minas, que é um turismo de proximidade. E, em Belo Horizonte, sobretudo, isso era um pedido antigo do trade, não tem onde que os ônibus chegam e a rodoviária está cumprindo esse papel. Minas Gerais é o sexto estado brasileiro com o maior crescimento das atividades turísticas no primeiro semestre de 2020, isso é motivo realmente para celebrar, visto que, ontem, por exemplo, eu estive em São Paulo visitando algumas empresas do setor de turismo para comercializar Minas. Nós, por exemplo, descobri que, na CVC, que é a maior operadora da América Latina, e 62% do turismo brasileiro é fomentado por ela, há 11 anos ela não comercializa Minas Gerais. Não há pacotes para Minas Gerais de nenhuma forma, esse turismo é orgânico. Imaginem quando a gente tiver com isso nas prateleiras as potencialidades que isso vai trazer. Realmente, eu fiquei muito surpreendido. Todas as vezes que eu estou indo ao mercado para esse trabalho de aproximação, sobretudo das operadoras, eu ainda, nesses sete meses, não encontrei em nenhuma operadora nem o que tinha antigamente visita as cidades históricas. Não há. Não há pacotes. Não existe. E, sobretudo, em Belo Horizonte, uma vez que o interior está bem, em Belo Horizonte, a rede hoteleira está em 32%, 35% de ocupação, o que não mantém a atividade. Então, isso é muito preocupante. Arte Salva. Logo lá no início, já pensando na cultura, agora ficou bom. Obrigado. Pensando na cultura, nós, logo que chegamos, criamos o projeto Arte Salva com mais de 60 entidades em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como um todo. E, sobretudo, numa parceria de sucesso com o SESC, nós conseguimos entregar 484 mil, 484 toneladas de cestas básicas, 140 toneladas de alimentos, isso a gente divide porque são alimentos perecíveis. Foram 23 lives solidárias, ou seja, as lives aconteciam, está aqui o nosso coordenador executivo, Fábio Caldeira, subsecretário, as lives aconteciam e os recursos alimentavam a distribuição de alimento. Ainda está em funcionamento, agora menos, porque nós temos a lei Aldir Blanc. entregamos 15 mil máscaras, mais de 6 milhões de reais em editais, houve um edital chamado Arte Salva, onde nós premiamos 1.300 pessoas, artistas, 15 lives informativas, mais de 400 entidades e mais ou menos 300 mil pessoas, tanto da cultura ou do turismo, atendidas no Arte Salva. Depois, nós fizemos também os moradores de rua em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte, cedemos à Serraria Sousa Pinto para receber, acolher os moradores de rua que até então estavam numa situação muito precária em Belo Horizonte e levamos o palco Arte Salva para lá, também no sentido de resgatar e dar um pouco de leveza para esse momento tão difícil por meio da arte. Foram 31,8 mil atendimentos para moradores de rua da capital, 28,8 mil cafés da manhã, 115 mil marmitex, 50 mil lanches, 1.490 kits para o inverno, foi uma época muito difícil, fizemos uma campanha muito grande para os moradores de rua e, sobretudo, para os moradores de rua que são artistas. Logo depois, vem a Lei Aldir Blanc, que traz, nesse momento, um sopro muito importante para a cultura. A Lei Aldir Blanc vieram 140 milhões para o Estado e 160 milhões para os municípios. Tivemos auxílio emergencial que estamos pagando num valor cheio de seis mil reais, de três mil reais, desculpe, porque nós estamos pagando de uma vez o auxílio, devido até um atraso para 2.177 artistas. Esse número foi pequeno devido ao fato de que não poderia ter recebido o auxílio já do governo, não poderia ter recebido qualquer outro tipo de auxílio e os auxílios se sobrepuseram. Então, é por isso que o número foi baixo. Inicialmente, tivemos 14 mil inscritos, mais data breve, que foi quem fez o cruzamento dos dados, informou que muitas das pessoas já haviam recebido. Os editais, 119.5 milhões de reais, foram 27 editais publicados, 10 mil inscritos nos editais de seleção de propostas, é o maior número já registrado pela Secretaria de Cultura e Turismo de inscrições em editais, e temos quase 1.5 mil inscritos nos editais de credenciamento até o momento. Eu quero fazer um parênteses, Jean, nesse momento, porque os editais de credenciamento são para as comunidades tradicionais. Então, é o circo, são os quilombolas, as tribos indígenas, enfim, todo esse escopo que faz parte da nossa cultura popular e só temos 1.5 mil inscritos. Então, é importante que todos nós façamos um boca a boca para que as pessoas entendam, sempre vivas, os tocadores de viola, todos eles podem se credenciar, os valores vão de 7 a 9 mil reais, está aberto até o dia 15 de dezembro no site da Secult. São cinco editais, o Ponte de Cultura também, os artesãos e culturas populares tradicionais, os terreiros, enfim, todos os lugares, as pessoas de matriz africana no Brasil. Cinco editais de credenciamento, dez lives, tira dúvidas que nós estamos fazendo sempre. A empresa mineira de comunicação que estava já criada há três anos, foi regulamentada e nós migramos o audiovisual para a empresa mineira de comunicação. Por que isso? Porque a Rede Minas e Rádio Inconfidência precisam de um sopro para que ela se adapte aos novos tempos. E a nossa opção, então, foi por trazer o audiovisual e colocá-la à nossa Rio Firmus, ou seja, a responsável pela produção e pelo fomento do audiovisual no estado de Minas Gerais e tem funcionado muito bem. Fizemos um, assinamos, o governador Romeu Zema assinou um protocolo de intenções com a Ancine, onde o BDMG vai gerenciar todos os recursos do Sudeste, Bahia e Centro-Oeste do Brasil. Isso vai significar muito porque nós finalmente vamos entrar nos recursos que 90% fica entre no eixo Rio-São Paulo e nós vamos comandar os recursos do eixo Rio-São Paulo também. Isso realmente é muito importante. e a Rede Minas, ou seja, a empresa mineira de comunicação assumindo o audiovisual, nós estamos fechando um acordo com a Ancine de 50 milhões de reais, comandado pelo Fábio e o presidente Sérgio, onde nós pretendemos colocar nos próximos anos um projeto Telas na História, onde nós vamos mostrar a paisagem mineira em tomadas de audiovisual curta, longa, metragem. Foram mais de 300 vídeos de campanhas com esclarecimento de combate à Covid-19 que nós fizemos. Se liga, homenagem ao público infantil, valorização do turismo, patrimônio cultural, o prêmio da música popular brasileira que a AMC fez, muito bonito, teve um sucesso imenso da música brasileira, não, desculpem, da música mineira. E a Rádio Confidência faz 98 anos, imagina, uma das primeiras de Minas e a Rede Minas está fazendo 35. Meu saúdo, minhas saudações a esse grupo Rede Minas e Rádio Confidências tão importantes para a cultura mineira. Acessibilidade. Pela primeira vez em emissora aberta, programa acessível e voltado para as crianças surdas. Doze novas séries de reportagens veiculadas e realizadas em 2020, o prêmio CONIF do Conselho Nacional de Instituições da Federação Profissional Cientística e Tecnológica de Jornalismo com a série de reportagens sobre tecnologia inclusiva, menção honrosa no prêmio Roche de jornalismo, finalista do prêmio Anamatra sobre precarização do trabalho. A Rede Minas e a Rádio Confidência, sobretudo a Rádio Minas, conseguiu. Aumento de mais de 100% na Rádio Confidência nesse ano na audiência geral da emissora FM e mais de 11 mil ouvintes por minuto. A emissora AM figura entre as 10 mais ouvidas do Brasil via Rádios Net. E a democratização do acesso, obviamente, nós criamos e disponibilizamos cinco canais de música via streaming. Importante saber que na Rede Minas e Rádio Confidência um imenso acervo da arte e da cultura mineira lá estão. O audiovisual, nós realizamos a quinta edição da Max, Minas Gerais Audiovisual Expo, juntamente com a China, e com 14 estados estiveram conosco nesse momento refletindo sobre o audiovisual, a produção. Por que o audiovisual? O audiovisual é aquele mecanismo capaz de movimentar toda a economia criativa. Por quê? Porque ele promove o turismo quando faz tomadas em paisagens, em cidades históricas, em modos de fazer e ofícios com a nossa natureza. Ele promove o turismo, ele promove o artesanato porque traz pessoas para comprar, ele promove lugares, além de ser uma indústria que hoje é a que mais cresce. Haja visto que nós temos uma tela aqui, nós estamos falando online, pela TV, pelas plataformas digitais e no mundo do COVID, o maior potência de crescimento na cultura é o audiovisual. A Orquestra Filarmônica Filarmônica de Minas Gerais. Nós fechamos um novo contrato com a Orquestra Filarmônica, é celebrado esse ano, e ela foi indicada ao Grêmio Latino 2020, gravado na Célula Minas Gerais, com o álbum Obras de Almeida Prado. E quero lembrar também que Minas tem motivos muitos para celebrar esse ano, pois Toninho Horta ganhou o Grêmio também latino como o melhor álbum latino-americano com o álbum Belo Horizonte e que, proximamente, nós faremos no Palácio das Artes. Filarmônica no YouTube, a Maratona Beethoven que está acontecendo todos os dias, praticamente, na Filarmônica. Minas, 300 anos. Bem, nós fizemos uma exposição virtual Várias Minas, lançamos o site Minas 300 Anos, também o novo site da Secult, e ressentimos muito, deputados, de não termos esse ano comemorado o tricentenário de Minas Gerais como ela merece essa efeméride tão importante que é nosso tricentenário. E nós vamos lançar no dia 2 de dezembro, que é o dia de Minas Gerais, onde ela faz 300 anos, os 300 mais 1, com a esperança de, no próximo ano, no próximo ano, que a gente possa levar as pessoas para a rua e usar esse momento de efeméride também como uma promoção turística. Acontece que, no dia 2 de dezembro, nós estaremos abrindo, com a iniciativa privada, um mapping ou projeções de audiovisual no eixo da Rua da Bahia, vindo da Praça da Estação até a Praça da Liberdade, também comemorando o Natal e os 300 anos de Minas Gerais de forma descentralizada. Então, esse ano, o Natal não vai ficar localizado somente na Praça da Liberdade, para evitar, obviamente, aglomeração de pessoas. A ideia é que haja uma rota natalina, que também é uma rota turística, onde possamos, caso seja necessário, não seja possível estarmos de pé, podemos ir de carro. Outros editais. Edital Secult e EFA, é processo seletivo simplificado para a contratação de 23 pessoas, para contribuir, sobretudo, na questão de Brumadinho. Edital Exibe Minas, um milhão e meio. Edital Arte Salva Museu Seguro, dois milhões, é preciso cuidar da segurança dos museus. Então, nós abrimos esse edital e vamos abrir outro no próximo ano. O Edital Arte Salva, que eu já disse, que foram as lives. Edital de Culturas Populares, 590 mil. Edital Rizadaria, 200 mil. Edital da Comissão Partidária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Todos eles. O novo Circuito Liberdade. Bem, o Circuito Liberdade é que é o aglomerado de espaços culturais que estão na Praça da Liberdade. Foi totalmente remodelado por um decreto governamental. Ele estava circunscrito à praça, mas, ao longo do tempo, ele abraçou o BDMG, ele abraçou Minas Tênis e ficou ali sem um sentido muito lógico. Então, nós ampliamos ele para toda a linha da Cotorno, no projeto inicial da capital de 1895, projeto à planta de Arão Reis. Então, o Circuito Liberdade é todo o interior agora da praça, da cidade de Belo Horizonte. E também agrega a ele os arranjos criativos da capital, como a moda, como a cozinha mineira, como o artesanato, como as pedras semipreciosas, ou seja, de forma a ser um grande espaço e agora virão mais ou menos uns 35 espaços culturais que serão filiados a eles e também virão os 46 circuitos turísticos de Minas Gerais que se unirão a nós nessa centralidade que é a Praça da Liberdade e a nossa ideia é que a gente coloque os grandes atores de fomento da arte em Minas Gerais, como a Gerdau, a Vale, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Fiat, para conversar com a cidade de Belo Horizonte, com a região metropolitana e, sobretudo, com o interior através dos outros circuitos. E foi criado também o Circuito Turístico Liberdade, visto que Belo Horizonte não possui regulamentado nenhum circuito turístico e nenhuma rota turística e isso foi criado pelo decreto e agora uma comissão com o trade está buscando a estruturação do Circuito Turístico Liberdade e a nossa ideia é que possamos receber turistas em Belo Horizonte e encaminhar para o interior. Belo Horizonte, repito, 30% é a média de ocupação da rede hoteleira. se nós não tivermos um olhar atento para a capital, o problema vai ficar cada dia mais sério. Então, essa mudança no Circuito Turístico e Cultural da Praça da Liberdade, a criação de um Circuito Turístico de Rotas vai muito nesse sentido de contribuirmos também além do interior para que a capital volte a gerar emprego e renda na área do turismo e da cultura, sobretudo. já está dando tempo? Já temos dez minutos além do tempo inicial, secretário, mas como os trabalhos foram extensos, nós sabemos disso, então, só desporar de mais dez minutos para que o senhor possa sintetizar e concluir a apresentação do senhor. Combinado. Muito obrigado, deputado Bosco. Bem, também com o Circuito Liberdade trouxemos a Funarte, a Funarte, é a Fundação Nacional da Arte que ocupa agora a Rainha da Sucata e é a Funarte que cuida da Lei Rouanet. Então, outra importante estratégia do governo de Minas para a estruturação desse novo circuito. A Fundação de Arte de Ouro Preto, a nossa querida FAOP, mesmo na pandemia, ela restaurou 36 obras. Eu mesmo tive a oportunidade de entregar as obras para as comunidades, ela tem uma escola, a Fundação de Arte de Ouro Preto e tem uma escola de restauração. É um dos maiores problemas de Minas Gerais, sobretudo o interior. Então, peço ajuda aos deputados para que a gente possa levar a FAOP para o interior com a presença mais forte, porque ela dá cursos, oferece formação técnica para a restauração. Eu sou do Triângulo Mineiro e não acham, nós não achamos restauradores no Triângulo Mineiro e o patrimônio histórico vai sendo, infelizmente, mas com a boa vontade da comunidade sendo restaurado sem nenhum critério. A importância da FAOP é fundamental para a cultura em Minas, sinceramente. Temos 109 obras em restauração pela FAOP, 23 comunidades foram atendidas, oferecemos 25 cursos de formação em artes e ofícios. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico IEFA. Bem, nós temos, no IEFA, conseguimos o patrocínio da Copasa para cuidar do Palácio da Liberdade que nós vamos reabrir no dia 2, revitalizado. O circuito saiu do IEFA e passou para a Secretaria de Estado da Cultura, porém, o IEFA continua, obviamente, com uma parceria. Nós lançamos também vários editais e as restaurações nesse ano foram combate incêndio de pânico no Museu de Alfonso de Guimarães no valor de R$ 25 mil, do Guignard em valor de R$ 21 mil. Projetos em andamento. O Vapor Benjamin no valor de R$ 3,7 milhões. Já foi retirado da água e está esperando esperando, não, já começou o processo de restauração. E a Fundação Clóvis Salgado. O Palácio em sua companhia. Foi muito importante a Fundação Clóvis Salgado nesse momento de pandemia, porque não somente não parou as suas ações, ela tem os corpos estáveis, que é a Orquestra Sinfônica, corpos estáveis, são aqueles que são contratados pelo Estado. a Orquestra Sinfônica, o Coral Lírico de Minas Gerais, a Companhia de Dança continuaram trabalhando e levando arte através online. Foram milhões de visualizações e vários vídeos feitos e teve um alcance imenso, deixando com que os artistas não parassem, muito importante isso, que continuassem fazendo a sua arte, sobretudo no momento de pandemia, levando as pessoas à arte de qualidade. O sexto prêmio curta-metragem do BDMG também foi lançado. Os museus, todos os nossos museus agora estão reabrindo. No Estado todo nós temos dez museus e metas para 2021. Bom, em 2021 nosso planejamento, como eu disse, era Minas para Minas, Minas para o Brasil começa em dezembro e no final do ano que vem a gente lança Minas para o Brasil. E a lei Aldeblanc, certos estamos de que haverá a prorrogação do recurso para execução no próximo ano, recurso que retornar da lei Aldeblanc, nós vamos fazer novos editais para continuar movimentando toda a cultura de Minas Gerais. Bem, tem tanta coisa aqui ainda, mas nós, o CMS cultural, enfim, mas, enfim, depois nós vamos deixar isso aqui, Marina, no site da Secult, para as pessoas verem, essa prestação de conta de forma mais ampla, poder analisar os números. Bem, o ano realmente foi difícil, está sendo difícil, mas com a ajuda dessa casa, da Comissão de Cultura, da Comissão de Turismo, da Frente da Gastronomia, Mineira, que agora é Cozinha Mineira, os funcionários da Secult, as nossas vinculadas, o idealismo que tem quem trabalha com a cultura, tem possibilitado uma reinvenção, eu digo, até inusitada nesse momento. Nós fomos o único ente no Brasil que, em plena pandemia, inauguramos um espaço cultural da Funarte, da Envergadura, que é a Fundação de Arte em Minas Gerais e não paramos em nenhum momento, seja na entrega de alimentos, ou seja nos editais, ou seja na estruturação das políticas públicas, pensando na retomada. Esse é o espírito que permeia a equipe da Secult, os nossos funcionários efetivos ou comissionados, todos vocacionados, a quem eu deixo um agradecimento, já terminando as minhas falas, o meu sincero agradecimento e muito obrigado por me aguentarem quase 20 horas por dia, porque eu sou hiperativo, mas realmente essa equipe tem brilhado e feito a diferença em Minas Gerais e no país como um todo. Obrigado, deputado Bosco, pelos minutos e muito obrigado a vocês por me ouvirem. Agradecemos ao secretário de Cultura e Turismo, Bernardo, pela sua participação, pela sua colaboração e com certeza sabemos que o senhor tem aí ainda uma lista extensa de vários projetos e programas que foram implementados, sobretudo agora no decorrer desta pandemia, mas quero aqui esclarecer também a todos os telespectadores, a todos aqueles que estão nos acompanhando, que toda essa apresentação do nosso secretário estará disponível também no site da Assembleia. Toda essa apresentação detalhada estará à disposição para que todos tenham conhecimento da apresentação do nosso secretário Leônidas. E, mais uma vez, secretário, muito obrigado. Bom, antes de passar aqui a palavra aos demais deputados para as suas considerações e perguntas e indagações, eu quero aqui, em nome também da Comissão de Cultura, secretário, dizer da nossa satisfação, através da Assembleia Legislativa, ter participado de uma forma muito efetiva junto ao governo do Estado, junto à Secretaria, na criação dos mecanismos, a exemplo da Lei 23.631 de 20 do 4 de 2020, lei que possibilitou várias ações do governo do Estado, da Secretaria de Cultura e Turismo, com a criação de programas e de editais que aqui foram mencionados pelo senhor. Nós sabemos que a Assembleia saiu também na frente com essa sensibilidade do nosso presidente Agostinho, o Patrus, que teve o nosso apoio, teve o apoio de todos os deputados dessa casa, inclusive a própria Assembleia, o próprio presidente, a mesa diretora, lançou um programa no início da pandemia, que é Minas, a arte em casa, que foi um programa também que teve como principal objetivo de incentivar os artistas, os promotores de eventos, então, foi uma demonstração também da preocupação desta casa, do presidente Agostinho e de todos nós. Então, esta lei que está em vigor, que criou e garantiu os direitos culturais, o auxílio emergencial para os artistas, técnicos e os demais agentes culturais. E o senhor citou aqui e fez menção a esta importante lei, que é a Lei 14.017, que é Aldir Blanc. Nós sabemos que esta lei foi uma lei que partiu sobretudo de uma comoção a nível nacional, onde a população manifestou, participou e o Congresso captou todo esse desejo da população brasileira, sobretudo das pessoas que fazem a cultura e o turismo do Brasil e culminou com a aprovação da Lei Aldir Blanc. e nós temos uma preocupação secretária muito grande com relação a esta lei nas questões da efetividade desta lei, porque nós sabemos que muitos são ainda os municípios que ainda não conseguiram lançarem os editais para que realmente esses recursos possam chegar até aquelas pessoas que mais precisam e que estão sofrendo muito com o impacto desta pandemia. Então, o senhor pode ter certeza absoluta que nós estaremos junto com a secretaria, inclusive vamos apresentar aqui nessa sessão ainda um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados Federais, pedindo aí, realmente, ratificando, reforçando a necessidade da extensão do prazo desta lei para que realmente nós possamos fazer com que todos os municípios, não só de Minas, mas de todo o Brasil, possam efetivamente usufruir desta lei e cumprir o objetivo principal que é de fazer esse fomento, esse apoio emergencial chegar até as mãos daqueles que mais precisam. Então, nós estaremos defendendo essa questão. A questão também muito preocupante, secretário, com relação aos profissionais da cultura que hoje estão atuando em determinados segmentos públicos, a exemplo do nosso Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado, CONSEC, que estão impedidos teoricamente até o momento de participarem desses editais. Nós entendemos que isso é um contrassenso, porque esses conselhos, não só estadual, mas os conselhos também a nível municipal, são compostos de pessoas que, de uma forma voluntária, colocam seus conhecimentos à disposição do setor público, no caso aqui do Estado, no caso dos municípios, e estão sendo tolhidos de participarem desses editais. Ora, são artistas que, embora estejam atuando em determinados segmentos públicos, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, como voluntários, como voluntários, estão ali... São todos, 100% voluntários, no caso dos conselhos, que são artistas e que vivem da arte, que vivem dessa economia criativa que está congelada, que está paralisada. E eles precisam também de se alimentarem, eles têm famílias também para cuidarem. Então, nós precisamos e a gente já sabe do empenho do senhor junto à AGE e, se for necessário, vamos conversar até mesmo para ajudar o senhor com relação até ao próprio governador do Estado, porque nós temos que vencer esse impedimento para que realmente nós tenhamos essas pessoas participando desses editais. Ora, porque senão, daqui a pouco, nenhum artista, nenhum representante de cultura vão querer participar de conselhos, porque, obviamente, vão ficar impedidos de participarem de determinados editais. então, acho que é um contrasenso, é uma situação de contramão da história e a gente quer até que só fala mais sobre as ações que estão sendo trabalhadas junto à AGE, junto ao governo do Estado, para a gente vencer esse obstáculo para que essas pessoas tenham de fato acesso. Enfim, nós temos aqui, secretário, várias, inúmeras perguntas que foram encaminhadas à Assembleia Legislativa, às comissões que estão realizando aqui de forma conjunta essa audiência, como são inúmeras, nós vamos passar para o senhor para que depois o senhor possa responder e disponibilizar através do site da Secretaria e para a própria Assembleia as respostas e quais são as ações que estão sendo tomadas com relação a essas perguntas. Por minha parte, então, são essas considerações e nós entendemos e reafirmamos que esse setor realmente é o setor, conforme o secretário colocou, primeiro a sentir os impactos negativos da pandemia e, com certeza, serão esses os últimos a retomarem as suas atividades. Então, daí a necessidade do Estado, da nossa Assembleia estar podendo realmente dar uma tratativa especial a todos esses segmentos, tanto da cultura como também do turismo e da economia criativa. Ok. Antes de passar a palavra para os demais participantes, secretário Leonides, eu passo a palavra ao senhor para até três minutos, até para o senhor falar um pouco mais sobre essa questão desses artistas, desses membros dos conselhos que estão, no momento, impedidos de participarem dos editais. parabéns, deputado Bosco, esse requerimento de extensão da lei é importantíssimo para que realmente a lei chegue. A lei, ela não teve um marco regulatório próprio, infelizmente, nós atendemos a lei 866 e temos muita dificuldade. Nesse requerimento poderia até flexibilizar, por exemplo, o CNDs, como é que no momento de pandemia, nós vamos exigir regularidade fiscal do circo, que teve que parar suas ações e a última coisa que eles estão fazendo é pagar a IPVA, por exemplo, porque não tem coisa, e tem uma lei que permite que não pague, então, é importante colocar isso no requerimento, as CNDs serem flexibilizadas porque, se tivesse todo mundo bem e não estivesse endividado, precisava de lei emergencial, importante também junto com esse requerimento de extensão. Com relação aos conselhos, Minas tem mais de 30 mil conselheiros, nesse sentido, o edital teve uma vedação para quem é agente público e conselheiro, o que nós fizemos, um edital feito da Procuradoria junto com a Advocacia-Geral do Estado. Quando nós detectamos isso e o Conselho, procuramos o Conselho e temos trabalhado junto com o CONSEC para resolver a questão e ela está no seguinte pé. Na sexta-feira passada, eu tive uma última conversa com o Dr. Sérgio, o Advocado-Geral do Estado, o entendimento dele é o mesmo que o senhor acaba de colocar, de que não tem sentido, sobretudo, diante do arcabouço legal que nós temos da emergência da lei ou de estarmos num momento de pandemia e mais 30 mil conselheiros. O Conselho de Santa Rita do Sapucaí, o que ele tem a ver com a distribuição dos dinheiros do Estado? Ele não tem nenhuma ligação e as pessoas que estão nos conselhos no interior, sobretudo, do patrimônio, que são mais de 600 conselhos, vamos colocar isso na ponta do lápis. Conselho de Patrimônio mais de 600 conselhos, vamos colocar que, em média, tem cada um 14 pessoas. Olha a quantidade de pessoas, 24 mil pessoas que nós estamos falando, e essas pessoas estão impedidas de entrar na Lei Aldeblanc. Mas nós esperamos, ontem, aí foi na sexta-feira, eu resolvi com a GE, a GE devolveu para a Secult a questão, fizemos uma nota técnica no final de semana, no final de semana mesmo, já foi entregue à nossa procuradoria, para que ela se pronuncie, e acredito que deve estar se pronunciando ainda essa semana, mas não há prejuízo, não há prejuízo porque os conselheiros já entraram nos editais, a descoberta, a correria foi tanta que a descoberta da vedação foi depois, então, graças a Deus, sabem, estamos cientes disso, e acredito que essa semana a gente tem a gente tem uma solução e torcemos e estamos trabalhando a Secult inteira para que ela seja favorável à participação dos conselheiros nos editais, repito, aos quais eles não tiveram acesso, então, não há nenhum meio ilegal nessa questão, no meu entendimento, até no entendimento do doutor Sérgio da AGE. Obrigado, secretário Leônidas, realmente, o senhor tem razão porque não há fundamento, uma vez que os conselheiros não participam da elaboração, não participaram e não participam diretamente da elaboração desses editais e até mesmo no julgamento técnico junto à secretaria, é uma competência da própria secretaria e dos técnicos que atuam diretamente na secretaria, então, logo, entendemos que não há impedimento legal da participação desses conselhos e nós precisamos de que há forma até para motivá-los, não é? A arenda de sobreviverem, de manterem aí essa alma, esse espírito de artistas, de promotores de eventos, que são pessoas abnegadas e que ajudam a construir e a preservar a história, a cultura de Minas Gerais, possam continuar contribuindo com os nossos conselhos, repito, que seja a nível estadual, que seja também a nível municipal. Bom, quero registrar aqui, agradecer também a presença da deputada Laura Serrano, que é membro efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também registrar e agradecer a presença de forma virtual do nosso amigo e deputado Carlos Pimenta, lá do nosso norte de Minas, também participando conosco de forma virtual. Bom, nesse momento, dando sequência aos inscritos, à participação dos inscritos, eu passo a palavra ao deputado professor Clayton, ele que é membro efetivo da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que disporá de até três minutos para a sua participação. Obrigado, presidente, deputado Bosco, quero saudar de forma especial os demais deputados que aqui se fazem presentes, deputado doutor Gia Freire, deputada Laura Serrano, a quem eu saúdo todas as mulheres aqui presentes, os demais deputados e deputadas que estão remotamente, quero aqui fazer menção à minha admiração, meu respeito ao secretário Leônidas, que eu sempre faço questão de afirmar que é o meu secretário favorito. Em nome da Marina, quero também saudar toda a equipe da Secult, equipe de pessoas muito bem preparadas e sempre disponíveis a atender às nossas reivindicações. Bom, secretário, primeiramente, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo, desempenhando, trabalho que tem se destacado no momento mais complicado dos dois setores, talvez, na história desse Estado. por isso que eu quero dizer que o senhor é o homem certo no momento tão delicado que a gente passa, deputado Bosco vem aqui falar desse momento tão difícil pela qual passam as pessoas que vivem da cultura e nós sabemos também o momento complicado e delicado pelo qual passa o setor de turismo. Mas eu digo que nós temos de tudo para contrariar todos os prognósticos que dizem que o setor de turismo vai ser o último a se recuperar dessa pandemia, exatamente porque nós temos uma riqueza imensurável nas mãos, que é a capacidade que Minas tem dentro da questão do turismo e não só o turismo histórico, mas o senhor menciona aí a questão do turismo de montanha, do turismo náutico que a gente precisa fomentar aqui no nosso estado, uma nova modalidade de turismo que tem crescido, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais tem vários trabalhos nesse sentido, que é o turismo de paisagem tão explorado na Europa e ainda uma modalidade um tanto quanto tímida aqui no Brasil e que Minas Gerais ainda tem a capacidade muito ainda de desenvolver. Nesse sentido, eu queria primeiramente fazer uma pergunta que é uma pergunta dentro da sua explanação que se tem uma coisa que me faz sofrer é o fato de que nesses 300 anos de Minas Gerais quanta coisa a gente poderia ter feito quanta coisa nós tínhamos programado inclusive as Universidades Federais de Minas Gerais elas tinham toda uma programação creio também quando o senhor chegou estava na sua mente estava no seu planejamento juntamente com toda a equipe de explorar o fato de que em 2020 nós celebraríamos os 300 anos da criação da nossa capitania explorando um pouco mais essa questão dos 300 anos mais um o que que se pensa para o ano que vem também queria dizer aqui que esse projeto do Minas para Minas em termos concretos o que que tem se pensado na secretaria e também na parte da cultura duas perguntas eu sei que são três minutos para o senhor responder até peço desculpas aí ao deputado Bosco mas são são questões aqui importantes para nós dentro da área da cultura é porque eu tenho percorrido muito o interior e o deputado Bosco comentava comigo aqui que ele passou também por uma maratona e eu fui em muitas cidadezinhas onde nessas cidadezinhas nós temos muitas bandas pequenas bandas que estão morrendo secretário por falta de recursos e a gente sabe que a manutenção dessas bandas é uma manutenção muito cara porque os instrumentos eles são caros a própria compra do instrumento já é cara a manutenção nem se fala se existe algum projeto nesse sentido de resgate revitalização e a outra pergunta como tem sido o diálogo com a secretaria de educação em relação aos conservatórios estaduais de música porque chegou até nós a possibilidade de se levar os conservatórios para a secult se isso procede como é que está esse diálogo obrigado e mais uma vez parabenizando aí pelo trabalho e também muito obrigado pelo apoio que o senhor tem dado a nossa PEC 52 secretário parabéns pela PEC 52 que avanço proteger aquele lago belíssimo com potencial turístico que já está claro gerando emprego e renda para aquela região inteira e além de protegê-lo manter as cotas que é fundamental o senhor é um guerreiro o senhor é um guerreiro da causa do turismo Minas tem três coisas que eu acho que são fundamentais para o turismo cidades históricas as nossas águas e a nossa comida e claro que quando eu falo de água eu estou falando da montanha da natureza também de tudo isso sobretudo lá na canastra que está lindeira aquele lago parabéns realmente foi uma conquista é um dia de festa quando eu fiquei sabendo eu fiquei muito feliz e eu acho que todos nós que gostamos do turismo da cultura mineira também parabéns e conte com a secult sempre que precisar sabe disso 300 mais um nós vamos fazer um projeto que já está já está levado pela pela secult sobretudo pela rede minas que é já raiou a liberdade nós faremos no interior exposições shows espetáculos nas ruas também na capital fora de minas gerais levando esse essa ideia de o que foram esses 300 anos que se interrompe na pandemia e o mais um que esperamos que em fevereiro chegue a vacina que a gente possa então levar atividades culturais são shows espetáculos editais para minas e também como eu repito para fora de minas para a gente mostrar minas gerais pretendemos no dia e já temos recurso para isso tudo isso que eu estou falando já está captado no dia 15 no dia de minas gerais fazemos uma ópera uma ópera com aquela música belíssima pátria minas do marcos viana no mineirão também que a gente lotar o mineirão para comemorar os 300 anos de minas no dia de minas gerais é uma série de ações com vários parceiros o sesc a funart o ccbb os circuitos que nós estamos planejando e começa no dia 2 no dia 2 nós vamos colocar um mapping no palácio da liberdade contando a história de minas nós vamos iluminar também com mapping projeções toda a rua da baía contando os 300 anos até a praça da liberdade até a praça da estação um percurso que as pessoas podem fazer de carro ou caminhando contando a história e também celebrando o natal e aí o lançamento dos 300 mais um o minas para minas nós temos um convênio de 3 milhões firmado com o ministério do turismo infelizmente nós ainda nós colocamos é somente uma parte do recurso que nós temos para a promoção para não fazer com que as pessoas saiam de casa de forma insegura então nós fizemos isso somente para o interior mostrando que o interior é seguro através do selo do turismo selo do WTTC tanto é que em Capitólio por exemplo o Luiz o dia que eu estive lá me falou que secretário todo final de semana aqui está sendo um carnaval de tanta gente que está indo então graças a Deus no interior o minas para minas tem funcionado muito que é a proximidade no dia 2 de dezembro nós inauguramos o que seria uma campanha do minas para minas chamando as pessoas para visitarem ainda mais minas mas nós optamos junto com a secretaria a secretaria geral por fazermos uma campanha de pertencimento a minas gerais que aí induz o turismo e a cultura mas sem chamar para ir para a rua então nós vamos fazer essa campanha e junto com a saúde também falando que se você for sair você use a máscara e tudo mas vai ser uma grande campanha veiculada nas redes sociais e veiculada também na televisão e nos jornais sobre os 300 anos de mina e sobre a paisagem mineira para despertar esse desejo de conhecer minas por nós mineiros esse era para ter acontecido mas nós deixamos para esse momento infelizmente por conta da pandemia e o minas para minas são lives tem capacitação e nós fizemos a promoção também que fez com que as pessoas façam esse percurso e funcionou só não funcionou professor para Belo Horizonte porque Belo Horizonte funcionou para tirar as pessoas de Belo Horizonte isso sim elas foram para o interior foram para Fornas foram para o sul de Minas estão lotando mas Belo Horizonte as pessoas não estão vindo a minha preocupação realmente é Belo Horizonte que eu acho que a gente vai resolver com essas operadoras sabe no Minas para o Brasil que as pessoas venham e é preciso que os mineiros também venham conhecer a capital daí o esforço que a gente tem feito nesse momento o circuito turístico liberdade de ampliar de tudo isso para ver se a gente atrai as pessoas então Belo Horizonte sim vai ter uma atenção especial nessa campanha de dezembro junto com o Ministério do Turismo é que já prometeu para o ano que vem mais 3 milhões de reais não é isso Marina então 3 milhões esses 3 milhões ano que vem fora que o Ministério do Turismo também já nos deu recurso para a Rota Lund enfim a parceria com o Ministério do Turismo está ótima graças a Deus já até agradeço ao ministro Marcelo Alvaro Antônio as bandas as bandas é um problema gravíssimo já estou finalizando viu mas é porque isso é tão importante as suas perguntas assim as bandas é tão grave porque o seguinte são pessoas mais idosas e é saliva né gente você está tocando o sopro saliva então assim e as pessoas mais velhas idosas nas bandas eles aprendem por repetição não necessariamente é a música pura mas eles aprendem a tocar por repetição e se não treinar elas vão morrendo mas eu tive uma conversa com o Movimento Salve as Bandas que já está ocupando a Funarte a Funarte é no Brasil quem mais cuida das bandas é ela que distribui os equipamentos e fizemos um seminário e perguntei para eles o que vocês precisam sabe o que eles me falaram nós não queremos mais instrumentos que a gente tem porque a Funarte doa o governo de Minas doa emendas doa nós precisamos de formação e aí nós fizemos um contrato um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro que é a primeira escola de Minas Gerais e que tem um programa Sinus Sistema Nacional de Orquestras Sociais que a gente chama as bandas e é também as orquestras e eles estão agora dando curso e formação online para as bandas ano que vem passando a pandemia no mês de fevereiro esses cursos serão presenciais é um programa com a Funarte até quando eu passei lá eu que deixei esse recurso então junta a Universidade Federal do Rio de Janeiro contrata os professores da UFMG ou de Lavras ou de onde for que tiver música e que estão próximo para formar os músicos das bandas então é importantíssimo a salvaguarda das bandas e a Leia Aldeblanc trouxe o edital justamente para as bandas de música e temos notícia de que mais de 400 entraram o que me deixou muito feliz porque é difícil as bandas entrarem mas várias entraram nos editais da Leia Aldeblanc e os conservatórios são a síntese os conservatórios são uma maravilha ainda não ocorreu essa conversa mas eu sei do desejo eu sei do desejo eles já falaram para mim que seria bom criar um sistema estadual de conservatórios na Secult na Secretaria mas não há nenhuma conversa no governo nesse sentido obrigado muito bem Secretário Leônidas deputado alguma consideração então nós passamos para a participação da deputada Laura Serrano que é membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico que disporá também de até 3 minutos obrigada presidente deputado Bosco quero cumprimentar aqui também o deputado professor Cleiton deputado doutor Jean Freire que nos acompanham aqui presencialmente e a todos que nos acompanham de forma remota e agradecer a participação do nosso secretário de Cultura e Turismo Leônidas fico muito satisfeita de ver todos os resultados que a gente tem alcançado na pasta tudo que foi apresentado e acho importante destacar aqui alguns pontos que me chamaram atenção em relação à cultura achei muito muito sábio essa questão da gente mudar um pouco a nomenclatura de gastronomia mineira para a cozinha mineira e os projetos voltados para a cozinha mineira eu acho que isso aproxima do que de fato a gente é acho que Minas a gente está sempre na cozinha então a gente poder mostrar para o Brasil e para o mundo o quão importante é a cozinha mineira não só a gastronomia mas todo o espectro cultural que a cozinha mineira traz junto então quis destacar esse ponto aqui que eu achei muito interessante e em relação ao turismo acho também fundamental essa aproximação da avaliação econômica do turismo como um negócio como uma atividade importante para a economia do nosso estado a gente viu aqui vários dados e aí eu venho destacá-los novamente em setembro o senhor mencionou que Minas Gerais faturou cerca de um bilhão de reais com turismo isso representa mais de 8% dos recursos relacionados ao turismo nacionais é hoje o destino mais procurado do turismo isso é um resultado muito bom então mesmo num período de pandemia mas pelo fato das pessoas procurarem a natureza as montanhas acho que esse é um fato importantíssimo Minas Gerais sendo o sexto estado brasileiro com maior crescimento das atividades turísticas no primeiro semestre acho que tudo isso mostra o empenho a dedicação do governo de Minas da Secretaria de Cultura e Turismo para colocarmos novamente Minas Gerais como um destino turístico importante que é dado todas as riquezas e as atrações que a gente tem aqui no nosso estado e concordo que é importantíssimo que a gente desenvolva esse turismo não só no interior mas também na capital que a gente atraia mais pessoas o turismo ele é fundamental ele é importantíssimo porque ele gira toda uma cadeia econômica de consumo torna a possibilidade da gente ter um ciclo virtuoso de riqueza dentro do nosso estado e por isso que eu fiz questão de falar sobre alguns dados fiquei um pouco estarecida também com a informação de que a CVC por exemplo não tem nenhum pacote e é importantíssimo essa aproximação do mercado para entender quais são os anseios das pessoas e do mercado para que a gente possa de fato oferecer soluções que sejam buscadas em termos turísticos então fico muito satisfeita dessa visão dessa perspicácia estratégica que eu acho que vai de fato trazer o nosso o nosso turismo para o patamar que a gente quer e para o patamar que Minas Gerais merece então mais uma vez agradeço e parabenizo pelos trabalhos muito obrigado deputada Laura Serrano passa a palavra ao secretário Leônidas para as considerações e resposta deputada Laura obrigado pelas considerações realmente assim a cozinha mineira foi um negócio que gente assim parece tão óbvio mas a gente fica gastronomia mineira mas realmente acho que a cozinha mineira tem outro fator que é o marketing que leva a identidade do mineiro então trabalhar a cozinha mineira enquanto marketing de receber porque receber na cozinha é muito bom e os restaurantes mineiros já estão consolidados o Brasil afora o pão de queijo o café forno de Minas e é Minas o forno fica na cozinha então assim tem toda uma estratégia bacana e na questão da avaliação do turismo que o observatório faz só tem um problema lá que é não no turismo mas na cultura que não consegue medir o seu alcance econômico isso é um problema grave aí nós conversamos com a sociedade mineira de engenheiros que são muito bons em cálculos e pedimos ajuda a eles ajudem que a gente possa mensurar ou fazer indicadores de quanto é que a cultura está desejando está deixando no mercado sobretudo nesse momento onde é preciso criar renda se a cultura não mudar a perspectiva de entendimento do seu trabalho e não começar a medir isso ela vai ficar cada vez mais para trás é preciso de mostrar a potência se você me perguntar quanto é que a cultura deixa em Minas Gerais eu não sei absolutamente nada e pode perguntar quase a totalidade dos estados brasileiros que nem vai ter agora é muito fácil e aí eu faço um relato meu de pessoal como profissional de estar no governo Romeu Zema porque é tão impressionante assim é um testemunho mesmo eu estava em São Paulo contei esses dados para ele eu sempre queria uma reunião governador para a gente mostrar nossa estratégia do turismo com o mercado gente eu só falei isso ontem e hoje nove horas da manhã eles estão ligando para a secretaria para marcar a reunião então assim há um interesse e aí eu sei muito bem aproveitar os momentos há um interesse do desenvolvimento econômico sobretudo no governo Zema por isso o meu esforço de que a cultura entenda que ela é desenvolvimento econômico também que ela é fator de desenvolvimento gera emprego e renda porque Minas precisa sair desse atoleiro esse atoleiro histórico e a cultura e sobretudo o turismo que é uma indústria limpa capaz de movimentar pessoas e recursos seja na construção seja na visita seja no restaurante e tudo que Minas tem uma alternativa para mim a mais viável que há sobretudo no mundo onde as pessoas pós-covid desejam sair de casa e vão poder trabalhar em home office o desejo de sair de casa de estar em lugares poder trabalhar em lugares vai ser cada vez maior essa é uma tendência que todas as pesquisas apontam em Minas Gerais tem uma cozinha maravilhosa uma paisagem deslumbrante Lapinha da Serra para mim é o lugar mais bonito do planeta nem na Suíça com os Alpes eu vi algo tão impressionante como eu vi em Lapinha da Serra e isso se repete nas mais de 100 grutas que a gente tem nessa região vocês acreditam que nas montanhas do entorno de Belo Horizonte nós temos a maior rede interligada de bikes do planeta ou seja olha a potência já está sendo extremamente usado o Parque da Rola Moça bike está virando uma moda mountain bike nas coisas mas nós temos a maior trilha interligada e só no Gandarela que se liga isso são 136 cachoeiras gente outro dia na Marinha o comandante Nicasso estava dizendo Minas é a caixa d'água do país é de verdade é a caixa d'água do país nós temos cachoeiras temos água e uma paisagem que o professor Clayton disse deslumbrante esse caminho é uma alternativa inclusive de longo prazo para a mineração porque é uma indústria limpa e que faz o que outras não fazem traz felicidade saúde bem estar alinhada com a cultura faz a vida muito melhor obrigado deputada Laura Serrano considerações já fui contemplada obrigada senhor presidente agradeço a deputada Laura Serrano pela sua participação contribuição e neste momento passa a palavra ao deputado Mauro Tramonte que também está nos acompanhando através de forma remata ele que é membro efetivo também da comissão de cultura é com você Mauro senhor presidente muito boa tarde senhor presidente prazer em falar com vossa excelência eu queria também dar um abraço aqui ao secretário Leônidas e toda a sua equipe também a nossa equipe da assembleia a TV assembleia também um grande abraço a todos vocês primeiramente Leônidas eu queria tocar no assunto aqui rapidinho duas perguntas você pode responder rapidinho também diante da aprovação aí da PEC 52 nós sabemos que inclui o reservatório de furnas dentre as unidades tombadas aí para fim de conservação perguntamos se a secretaria já tem um plano estratégico aí para o turismo e gastronomia daquela região especialmente especialmente com criação de novas estruturas para aí fomento ao setor a outra pergunta é o seguinte sabemos que o estado precisa de uma política aí de divulgação de suas riquezas culturais turísticas gastronômicas em outros estados e também em outros países então é o seguinte o que o estado aí tem feito para atrair esse público externo considerando que temos uma lei restritiva para custear aí a divulgação institucional fora do nosso estado gostaria que o senhor respondesse essas duas perguntas depois eu faço minhas considerações aqui por gentileza é posso posso responder pois é um secretário por gentileza secretário Leonas deputado Mauro Tramonte quando ele fala a gente pensa que a gente está escutando o rádio né muito bem uma voz essa voz tão mineira bonita a PEC 52 e que o senhor participou e ajudou tanto no dia 16 nós montamos vou voltar primeiro na história nós montamos uma comissão com furnas o SESC a Secretaria de Cultura o Meio Ambiente o Desenvolvimento vários entes para nós discutimos exatamente isso que o senhor citou o plano de desenvolvimento para a região dos lagos a comissão é especificamente para isso e obviamente para dar força nessa luta nossa de manutenção da cota dia 16 de dezembro ainda esse ano nós estamos fazendo esforço para fazer esse ano nós faremos uma reunião presencial porque nós já conversamos online com as pessoas mas elas virão a Belo Horizonte nossa primeira reunião no dia 16 que eu já convido o senhor para estar presente seria muito importante a presença da Assembleia viu deputado Bosco e também Marina convidar o deputado Cleito toda a comissão que é importante e nós negociamos com o Ministério do Turismo para colocar o lago de Furnas e Peixoto no projeto Orla projeto Orla é somente para o litoral mas nós temos o Mar de Minas e temos o ministro daqui então nós conversamos com ele e colocamos o lago no projeto Orla que é justamente para além do planejamento a execução de obras como por exemplo DEX para os barcos e as embarcações para o turismo para incrementar o turismo náutico além do ordenamento colocamos nesse grupo também uma pessoa indicada pelo Ministério do Turismo devido ao projeto Orla para a gente justamente discutir isso e qual o desdobramento da PEC na estruturação a PEC fez nós precisamos discutir e implementar as políticas oriundas da PEC 52 a divulgação eu conto muito com o senhor para mudar essa lei sei que o senhor já está já falamos sobre isso para mudar porque é um desentendimento muito grande nesse sentido agora Minas para o Brasil no próximo ano um convênio também com o Ministério do Turismo e o Governo de Minas que tem colocado um recurso considerável também na promoção para dentro do Estado mas ano que vem nós estamos planejando junto com a Secretaria Geral uma ampla divulgação uma Secretaria Geral o Governo de Minas juntamente com o Ministério do Turismo para que a gente divulgue tudo isso que Minas tem a oferecer e sobretudo o que ela tem a oferecer que é diferenciado ou diferencial no turismo brasileiro e sabemos que esse trabalho é aliado a estruturação do turismo a formação para receber meu medo também é que a gente faça uma campanha massiva e que as pessoas venham e não não se adequem então é preciso então nas comissões tanto do Lago de Forno nós estamos fazendo outra agora do circuito que se liga a esses circuitos aqui e estruturar para a gente perceber porque se Deus quiser a CVC ou qualquer outra quando fizer começarem a fazer os pacotes para Minas Gerais certamente quem vem em Minas não esquece jamais gente isso é uma clareza enorme essa frase porque para onde a gente vai as pessoas dizem isso muito bem secretário deputado Mauro Tramonte alguma consideração a fazer é senhor presidente eu toquei nesse assunto aí da nossa aí do projeto 1157 barra 2019 justamente para isso para que a gente possa sensibilizar os nossos colegas da Assembleia senhor presidente para que possa aí votar rapidinho esse projeto de lei porque pós pandemia agora que vai acabar essa pandemia nós precisamos divulgar o estado de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo nós precisamos trazer o turista nós precisamos trazer cultura nós precisamos trazer tudo como diz aí a gastronomia nós precisamos trazer essas pessoas de fora para aí poder voltar o emprego voltar a arrecadação de impostos voltar tudo que nós precisamos então por isso que eu toquei nesse assunto para que a gente possa aí apreciar o mais rápido possível essa nossa ideia do projeto de lei 157 para dar ao estado o poder de ter condições de fazer propagandas para fora do nosso estado para outros estados para outros países porque sem essa lei mudando nós não podemos fazer isso e como o secretário Leônidas disse ele tem vários projetos o governo está cheio de projetos mas para que seja divulgado esse projeto nós precisamos mudar essa lei por isso que eu toquei nesse assunto obrigado seu presidente obrigado Leônidas e a sua equipe um grande abraço a todos e até mais muito obrigado deputado Mauro Tramonte conte com nosso apoio com nosso empenho porque realmente nós temos também nesta questão saímos à frente com relação aos demais estados criando esses mecanismos para que realmente nós tenhamos aí uma retomada após pandemia e a retomada da economia passando é claro pela cultura pelo turismo de Minas Gerais que é uma riqueza imensurável que nós temos e que nós temos que explorar cada vez mais nesse momento eu passo a palavra ao deputado doutor Jean Fleury também para a sua participação muito obrigado deputado Bosco parabéns pela condição dos trabalhos quero mais uma vez dar boas-vindas ao secretário Leônidas um prazer imenso conhecê-lo e a importância da secretaria de cultura a gente vê que parece que a maioria pelo menos dos secretários que eu tenho tido contato na secretaria de cultura a gente vê a sensibilidade a flor da pele com o tema e isso é importante nós estamos aqui para ser parceiros e pegar o que nos une secretário de acordo com o decreto estadual número 48 059 de 8 de outubro de 2020 que dispõe sobre os procedimentos necessários para aplicação pelo Estado dos recursos para ações emergenciais de apoio ao setor cultural nos termos da lei Aldir Blanc portanto estou aqui falando de ações dentro do escopo da pandemia causada pelo agente Covid-19 temos o artigo 19 que dispõe que excepcionalmente mediante justificativa de autoridade competente poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa a regularização fiscal no entanto o que temos visto é uma enorme dificuldade das pessoas físicas e jurídicas de se verem dispensadas da apresentação da documentação relativa a regularidade fiscal eu questionei isso hoje ao secretário de fazenda ele ficou de pegar alguns dados e que toda essa questão estava sendo tratada pela secretaria de cultura por isso que eu estou agora fazendo essa pergunta a vossa excelência um o Estado está dispensando da regularidade fiscal os beneficiários da lei Aldir Blanc dois a propósito da lei fluminense seu artigo primeiro prevê que o Estado não forçará a compensação de débitos para aqueles que se encontram nessa situação de penúria financeira a necessitar de recursos da lei Aldir Blanc no Estado de Minas Gerais se o cidadão que foi selecionado em um edital da lei tiver débitos para o Estado antes de ele receber o valor da lei o Estado fará obrigatoriamente a compensação de débitos duas perguntas que eu deixo e secretário a Lapinha da Serra pode ser a segunda região mais bonita do mundo que a primeira é o Jequitiõe nessa linha a gente sempre procurou o governo para levar propostas que pode ajudar a economia do Estado não só do Jequitiõe mas do Estado lá também nós temos os lagos de Irapé nós temos o lago de Itapebi na divisa com Minas e Bahia nós temos o trajeto da antiga Bahia-Minas poderia ser feita uma rota maravilhosa diga-se de passagem a lendária música pelo irmão do vice-governador Fernando Branche Ponta de Areia junto com Milton Nascimento retrata muito bem aquela Bahia-Minas nós temos já levamos a proposta para o governo para criar a rota dos quilombos a rota do artesanato a rota das gemas preciosas ou seja eu repito sempre nessa casa e não vou cansar de repetir o Jequitinhonha não é pobre pobre é a cabeça de quem pensa que nós somos pobres Jequitinhonha é uma região rica com o povo empobrecido e que tem muito a contribuir não só para a economia daquela região como do Estado de Minas Gerais fica aqui a nossa solicitação assim que for possível uma visita de vossa excelência lá vou lembrar que o vice-governador é do vale do Jequitinhonha uma visita de vossa excelência lá para conhecer e aí você vai ver que a Lapinha da Serra pode ser a segunda região porque a mais bonita é o Jequitinhonha por uma questão simples é a região onde eu vivo e acho que cada um tem que valorizar isso então fica essa proposta para a gente realmente fazer um não um estudo sobre o Jequitinhonha porque nós eu falo também repito sempre nós estamos cansados de ser estudados de fazer plano para desenvolvimento do vale de Jequitinhonha a gente quer muito mais que isso então nós temos muito a oferecer a esse Estado e fica aqui o convite enquanto não for possível a visita lá que nós possamos programar uma reunião com os órgãos ligados à cultura tanto do Jequitinhonha como do Mucuri o pessoal do Festival e do Mucuri Arte do Encena das comunidades quilombolas do artesanato eu vou deixar aqui com o senhor uma pequena lembrança olha o secretário vim aqui fazer prestação e levar uma lembrança do vale de Jequitinhonha já é aí uma manifestação o senhor vai ver que a nossa região tem muito a produzir e precisa de apoio fica esse pedido aqui e as duas perguntas sobre a lei Aldi Blanc descemos a participação do deputado doutor Jean Freire e com a palavra o secretário Leone Das deputado vamos vamos encontrar depois para a gente conversar para a gente falar sobre essa rota e eu quero o convite para ir e gostaria que o senhor fosse comigo e também chamar os outros deputados que são da região para a gente fazer uma força para implementar as políticas eu acho que chega mesmo sabe o Jequitinhonha tem uma cultura que é a mais rica de Minas Gerais nós sabemos disso eu venho de uma região oposta que é rica que é o Triângulo Mineiro nossa região é rica em dinheiro mas culturalmente ainda não se não se firmou desculpa é uma terra nova que está começando a entender a identidade o pertencimento que existe no Jequitinhonha não existe na nossa terra para nada então assim são opostos tão interessantes mas eu digo só para isso os desafios que a gente tem em Minas Gerais e vamos lá nós vamos juntos e não só Minas o Brasil o mundo inteiro tem um respeito muito grande por toda a arte produzida no Jequitinhonha e sobretudo no artesanato e vamos ver essas rotas rotas dos quilombos é uma coisa belíssima outro dia eu falava com uma pessoa de fazer comida de senzala cozinha de senzala imagina a riqueza que é a nossa comida a nossa cozinha mineira vem toda quase toda dos quilombos dos quilombos ou dos negros que aqui vieram bom a regularidade fiscal o que acontece no artigo 19 o decreto disse uma coisa a GE disse que não pode então esse foi o grande dilema o decreto ele deixa uma abertura para que o próprio secretário faça a isenção no entanto isso foi motivo de 10 dias de intensa reunião com a GE com a nossa procuradoria e eles foram totalmente contra a liberação da regularidade fiscal por segundo eles não haver nem na lei de Blanc que nenhuma outra lei da pandemia liberação nesse sentido infelizmente e isso não só em Minas não só nos municípios de Minas mas em todo o país aí eu fui perguntar um dia que nós lutamos tanto com isso eu perguntei na reunião ao secretário ao superintendente de fomento falei assim e como é que estão os todos estados todo mundo está batalhando por essa questão da regularidade fiscal falou assim não só nós e aí eu fui ligar para os secretários do Brasil e nenhuma procuradoria do Brasil deixou infelizmente ter a regularidade fiscal por isso deputado Bosco que eu digo que a lei Aldeblanc pode vir ela pode ser estendida mais um ano e além dessa extensão vir um dispositivo onde diz que durante a pandemia não se exige a regularidade fiscal dos artistas ou das comunidades tradicionais ou de quem quer que seja no âmbito da cultura isso é fundamental para a lei Aldeblanc que no retorno dá certo isso vai inibir um monte de gente eu me preocupo muito com isso os editais estão começando a ser analisados se a gente teve um corte por exemplo no auxílio de 14 mil que se inscreveram só 2 mil receberam mas aí já é outro caso porque a sobreposição de políticas eu me preocupo muito se os artistas o circo vão conseguir apresentar regularidade um caminho que nós achamos para isso foi no credenciamento isso quando a gente credencia nos projetos editais para projetos não mas no credenciamento nós conseguimos para os quilombolas para os artesãos para as comunidades tradicionais como um todo que elas se credenciam porque são patrimônio imaterial e o prêmio é pago então esse pessoal sim que era o que mais me deixava angustiado porque o circo obviamente é o quilombola gente você imagina você vai exigir já é uma dificuldade entrar no site nós sabemos disso o acesso à internet ainda é muito restrito em todo o território de Minas Gerais quiçá uma bateria de projetos e de documentos então para as comunidades populares as comunidades tradicionais e a cultura popular o IEFA em parceria com a Secult fez o credenciamento então as pessoas colocam com o CPF se credenciam provam que são quilombolas ou que participam de uma comunidade por exemplo de terreiro ou que são por exemplo violeiro aí sim aí está liberado mas nos projetos infelizmente não porque a lei não prevê e a gente deveria colocar isso na pauta na ordem do dia eu até pensei esse assunto é muito porque esse assunto gastou muito lá dentro da Secretaria eu até pensei em fazer uma proposição de lei pensei em ligar aqui para o Bosco para a gente pensar mas aí o que acontece a lei sairia como fez a do Rio estadual sendo que o que controla é federal não ia adiantar ia ser um esforço inútil então nós temos que lutar e eu fui a Brasília por isso conversei com o ministro conversei com Mário Frias conversei com todos também tentando que a gente mudasse isso não foi possível infelizmente não foi possível eu acho um absurdo eu acho um contrasenso uma lei de emergência cultural que é para atender quem está em dificuldade da pandemia exigir que ela tenha CND se ela tiver com uma conta de telefone atrasada ela não ela não tem jeito ai gente pois se não tem sentido então assim esse é um sofrimento que nós vamos amargar eu acho assim uma questão minha que quando a lei foi feita não imaginavam que ela ia chegar a ser efetivada então a lei são duas páginas muito simples sintética lei emergencial tal 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 ela só destaca um ponto os pontos de cultura os pontos de cultura está tranquilo que aí ela especifica mas ela não especifica nem a cultura popular tradicional que isentava ou os grupos por exemplo mais vulneráveis como o circo nada disso a lei trata e como ela foi passando rápido ninguém se antenou porque o maior problema do fomento brasileiro é e para chegar na cultura é o marco regulatório porque a gente contrata uma artista como se estivesse contratando a licitação de um caminhão não há diferenciação nenhuma os nossos editais são extremamente complexos nesse sentido agora no que pode simplificar e isso vai valer também para a lei Aldeblanc que é o nosso fundo estadual de cultura que a gente pretende mandar para os municípios fazer essa descentralização já pensada há tantos anos no sistema estadual de cultura nós vamos trazer um projeto de lei para cá já estamos finalizando para simplificação do fomento o fomento também ao longo dos anos com a secretaria as leis do estado as leis federais se transformou num monstro então eu estou trazendo um pacote também conto com o senhor para a gente aprovar isso e com relação ao fomento eu já conversei isso com o deputado Bosco por exemplo debater novamente os 35% porque o incentivo fiscal morreu do ICMS porque esses 35% onerou talvez fazer um escalonamento por exemplo para quem for do Jequitinhonha não pague quem for do Jequitinhonha que eu falo o seguinte quem for do interior porque gente 95% deputado Bosco do nosso fomento via lei de incentivo está em Belo Horizonte localizado sabe aonde? na regional centro-sul 95% do fomento é um absurdo isso não pode continuar então nós precisamos nós vamos mandar um projeto para cá e a gente precisa de instaurar um debate e democratizar essa lei fazer talvez com que uma empresa pequena de venda de imóveis ou uma construtora pequena ou um supermercado tenha o ICMS diferenciado para ele poder aportar recursos porque senão nós vamos ficar a vida inteira se a alíquota for grande vamos ficar a vida inteira tentando levar o recurso para o interior não vamos conseguir porque as grandes empresas estão na capital e é só elas podem operar e elas têm aqui é que aparece está na mídia lá não aparece lá no triângulo mineiro não aparece a marca não ganha entendeu? então agora a marca de lá se ela puder entrar com uma alíquota diferente ela vai ganhar porque o nome dela vai estar então é preciso a gente pensar seriamente o fomento em Minas Gerais urgente porque senão as nossas ações vão continuar sendo inócuas e não vamos conseguir o grande objetivo falado nos últimos 20 anos nas políticas públicas de cultura de todo o país que é a descentralização é impossível é o exemplo da lei Rouanet 67% da lei Rouanet fica localizada entre Rio, São Paulo e Minas Gerais então isso é uma lei ineficaz obrigado secretário devolvo a palavra ao deputado doutor Jean Freire para as suas considerações obrigado presidente obrigado secretário apesar de estarmos aí já no final do ano caminhando aí para o fechamento do ano em relação aos trabalhos nessa casa e no congresso eu peço a vossa excelência para que nós possamos continuar firmes talvez lá na Câmara dos Deputados pedindo a bancada mineira e aí de repente deputados que nós possamos fazer aí um requerimento para que nós possamos pedir a bancada que tente mudar isso a partir de lá porque é difícil a gente ver a penúria que os artistas que os artesãos estão passando nesse momento olha o sindicato dos artistas estão desde o início da pandemia pedindo ajuda para fazer cestas básicas para doar para os artistas então é difícil isso e para terminar a relação da gastronomia também secretário em relação ao jequitinhonha também deputado Boço conhece o nosso queijo o melhor que tem nós temos no cerro por exemplo o título mundial o nosso café de Angelândia de Capelinha de Mata Verde os produtos derivados da mandioca do Baixo Equitinhonha de Almenara as quitandas dos quilombos são tantas riquezas que nós temos a contribuir com a riqueza desse estado fica aí mais uma vez e assim que vossa excelência estiver disponível para que nós possamos fazer um momento de trabalho para apresentar essas propostas para o jequitinhonha e Mucuri Muito obrigado deputado doutor Jean Fleire e nós temos secretário mais duas participações de dois deputados que estão de forma remota conosco deputado Virgílio Guimarães e também o deputado Carlos Pimenta peço a todos colegas deputados que permaneçam doutor Jean Fleire aqui presencialmente e os que estão nos acompanhando virtualmente que nós temos alguns requerimentos importantes para serem votados ainda nessa sessão então conto com a presença de todos aí e passo a palavra agora nesse momento ao deputado Virgílio Guimarães por gentileza Virgílio boa tarde secretário boa tarde deputado bolso que nos preside nesse momento demais deputados presentes senhor secretário primeiro lugar eu vou voltar aqui a um tema que me preocupa já há muito tempo desde o governo passado desde o governo passado acho inadmissível nós vivemos com tanta penúria no financiamento da cultura aliás financiamento de tudo nesse estado e aqui nós temos um luxo uma coisa que poucas cidades ricas dos países mais ricos do planeta tem simultaneamente uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica as orquestras filarmônicas como o próprio nome indica filos são amigos amantes filosofia os amigos do pensamento filólogos por aí vai filantropia a orquestra filarmônica são os amigos amantes da harmonia essa é a diferença básica da filarmônica para nós temos a nossa orquestra pública aqui em Minas Gerais agora tem uma orquestra falsamente filarmônica que vive também com dinheiro público que recebe 18 milhões por ano é um absurdo eu acho que isso não tem sentido nenhum é e mais do que isso o copo um prédio custou 300 milhões é um negócio luxuosíssimo eu não sei não vou me fazer essa conta agora porque foi um ano atípico mas o ano passado se você pegar o que a quantidade de recursos que saíram do caixa do estado da população mineira e dividir pelo número de pessoas que estavam presentes nas apresentações dá um subsídio de 350 reais por pessoa 350 reais por pessoa ou seja para a pessoa sentar naquela poltrona o estado botou subsidio essa pessoa em 350 reais como é que pode uma coisa dessa e ela ainda vive se tem essa concentração toda secretário sobre os incentivos fiscais eu estou falando um dinheiro que é colocado diretamente pelo tesouro mineiro porque o restante é de incentivo fiscal de empresas públicas que poderiam estar financiando as diversas culturas dos rincões minas gerais e ela vem e treina tudo isso porque ela busca a maior parte dos recursos desses financiamentos eu acho que a gente tem que dar uma solução para isso secretário não tem cabimento mesmo que tem que fazer um desembarque eu sei ou então dar um sentido profissional para isso se minas se tornasse um grande centro de música erudita de um turismo nesse sentido não há é apenas uma sobrevivência que tem esse monstro que foi criado então secretário eu quero dizer que me parece estranho é isso se nós queremos interiorizar a cultura nós queremos também que utilizar os recursos para fazer isso inclusive as empresas semigas as empresas que pagam e semigas são as grandes financiadoras da cultura podiam ter esse papel socialmente e a própria o próprio fundo estadual de cultura quando as empresas fazem aportes elas estão oponendo a cultura mas elas têm interesse também em investir na sua imagem é óbvio e aí elas se concentram nos nossos grandes centros as empresas grandes no público que elas atendem mas para isso existe o mecanismo não sei se existe ainda secretário de uma parte vai para o fundo quando a empresa financia um projeto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte mesmo em Juiz de Fora nas subcapitais de Minas Gerais nas regiões mais ricas ou de Uberlândia não sei uma parcela eu não me preparei para essa discussão aqui mas eu creio que 40% fica para o estado investir onde achar por bem aí sim é uma maneira de centralizar porque se você não simplesmente quiser obrigar a empresa a investir onde quer não tem interesse nenhum vai simplesmente cair a captação que não é o objetivo o objetivo é aumentar a captação então eu quero falar isso de uma maneira muito construtiva não vai aqui uma crítica eu falo que eu tenho essa observação desde o governo passado não estou criando isso aqui uma disputa política de maneira nenhuma estou fazendo aqui uma discussão estratégica sobre tudo que foi dito aqui inclusive pelo senhor da necessidade de apoiar a cultura do quilombola das regiões pobres do violeiro da gastronomia de senzala tudo isso isso não combina com o que está sendo feito em relação a essa a essa fortuna gás que não são só os 18 milhões que ela drena a possibilidade de captação dos outros ela faz uma captação muito forte de recursos ela compete na lei uma lei compete na lei estadual ela compete de uma maneira de uma competição desigual e eu creio que isso tem que encontrar uma discussão muito séria e fazer um desembarque nisso e ao mesmo tempo um aproveitamento de uma maneira economicamente viável e sustentável disso se é que tem solução mas manter duas orquestras que eu saiba não tem dez cidades do mundo não tem não tem eu consegui listar cinco ou seis cidades do mundo Nova Iorque Berlim Itacabã que tem as duas orquestras a sinfônica e a filarmônica e a filarmônica são dos amantes mesmo da harmonia capta não é a captação fácil do Brasil que é incentivo fiscal de tirar dinheiro do imposto não é a porte mesmo das empresas para sustentá-la aí sim merece o nome de filarmônica e para não terminar muito vazia da minha intervenção aqui eu me associo demais do Dr. Jean sobre maravilha ali de Laginha e quero acrescentar que lá no nosso norte de Minas vejo aqui o deputado Carlos Pimenta né Pimenta nós temos lá para ser reconhecido como patrimônio de humanidade aí com todo respeito viu Dr. Jean mas ali as cavernas do Peruassu são imbatíveis aí realmente como patrimônio natural não tem ninguém não tem sós de de Maranhense não tem nada não tem nada para ninguém porque ali pelo assunto está esquecendo mas quem sabe a gente consegue reconhecimento como patrimônio natural da humanidade e com isso deslanchar também o aproveitamento econômico e o desenvolvimento do nosso querido Norte muito obrigado deputado Vigílio Guimarães nesse momento passo a palavra ao secretário Leônidas para as considerações deputado Vigílio logo que eu cheguei eu coloquei no conselho de políticas públicas culturais o nosso CONSEC a fila harmônica em debate e foi aprovado com uma abstenção o novo contrato lá é o lugar primeiro acho que esse debate pode ser ampliado mas lá ele foi aprovado e o conselho fez uma coisa que eu achei muito boa inusitada que é cobrar do contrato da fila harmônica uma maior contrapartida social e uma fiscalização dos gastos que está ocorrendo por meio de representantes do CONSEC e também de outras secretarias eu acho que foi um avanço nesse caminho aí de equilibrar a conta hoje são 35% o recurso que as empresas que pegam que aprovam projetos ou patrocinam projetos vem para o Fundo Estadual de Cultura e alimenta possivelmente aí grande parte do interior no entanto o que está acontecendo é que as empresas estão deixando de aportar na lei estadual porque os 35% sobretudo nesse momento de pandemia onera por demais as empresas então a captação da nossa lei estadual diminuiu muito eu acho que a gente tem que repensar esse mecanismo juntos aí para achar uma forma mais organizada de descentralizar a cultura na nossa lei de incentivo porque nem tanto ao mar nem tanto ao céu antes não tinha e havia uma grande captação agora tem os 35% e a captação é pífia muito obrigado secretário vigílio vigílio alguma consideração secretário lamento eu lamentei no governo passado também e olha que eu era conselheiro da economia sempre batia sempre tinha uma desculpa que tinha um contrato em vigor daqui a pouco vai renovar sempre essa conversa essa contrapartida que a filamônica dá sinceramente ela é ridícula se pegasse 1% do recurso que é investido lá contratasse professores para fazer as aulas que eles dão para as crianças de periferia seria muito melhor é muito de longe essa contrapartida que eles dão se encontrasse olha se levasse as crianças para ver nós temos uma orquestra sinfônica até isso poderia substituir nós estamos discutindo a distribuição de instrumentos de bandas de professores de professores o senhor mesmo falou isso de professores para ensinar instrutores monitores nada disso é ofertado por essa filamônica a contrapartida que ela dá realmente ela tranquilamente a sinfonia poderia dar também no que se refere a música erudita pode poder comprar passagem para poder assistir música erudita em qualquer outra capital do país que ficaria mais barato ficaria mais barato eu acho foi uma decisão do conselho não foi só lamento porque eu acho que essa casa também que é a assembleia devia tomar uma atitude até para forçar esse assunto ser resolvido vou apresentar uma emenda tirando o que eu acho que seria um exagero de colocar mas jogando na cultura popular já que o interesse comum é esse espero que a secretaria dê apoio a essa emenda para reduzir em pelo menos 20 ou 25% esse absurdo que é colocar 18 milhões no ano nesse aparatoso instrumento de cultura erudita que só alcança as pessoas ricas e chiques desse estado e não provoca nenhum turismo nenhuma formação não deixa semente alguma da cultura que mesmo que erudita em nossa terra lamento mas vou fazer minha parte de lutar para que isso mude muito obrigado deputado virgílio Guimarães passo a palavra agora ao deputado Carlos Pimenta direto lá do Norte Minas com você Carlos boa tarde presidente Bosco prazer participar dessa reunião e principalmente presidida pelo senhor que é um dos ícones da cultura representando a Assembleia de Minas na legislatura passada eu estive participando aí dessa comissão e foi uma experiência muito boa eu quero cumprimentar o secretário eu não conheço pessoalmente eu tive boas referências do secretário através do Bosco e através do professor Cleiton e pela pela conversa dele a gente vê que que a gente tem esperança de que a cultura turismo e cultura de Minas Gerais elas possam ter aí um novo tempo principalmente aí nesse finalzinho de governo Zema porque praticamente a metade já se foi embora mas eu queria secretário primeiro eu vou falar sobre o norte de Minas mas eu quero falar um pouquinho também sobre o município de Santana do Riacho o senhor falava lá na Lapinha da Serra que realmente é uma é uma é um distrito maravilhoso é um local deslumbrante mas pra chegar na Lapinha da Serra pra chegar na em Santana do Riacho nós tivemos que passar pela Serra do Cipó que é hoje talvez um dos mais procurados destinos turísticos principalmente do pessoal aí da região metropolitana de Belo Horizonte excelentes pousadas cachoeiras maravilhosas o parque que é fantástico pegou fogo recentemente eu fiquei muito preocupado mas pra chegar nisso aí nós temos que passar numa vergonha que é aquela ponte pra poder chegar em Serra do Cipó uma ponte de um carro só tem dia que o engarrafamento ali secretário fica de 5km quando é final de semana eu estou conversando com o prefeito recém-eleito o Fernando da farmácia que teve mais de 70% dos votos no município e eu falei com ele que eu vou ajudá-lo e seria muito bom o senhor como secretário de cultura do turismo o senhor nos ajudasse nesse pleito ela tem que ser duplicada senão vai ser um transtorno pra quem chega pra quem sai imagina o pessoal todo que vem da região de Diamantina passa por essa AMG e fica um congestionamento em direção a Belo Horizonte terrível de vários quilômetros e em direção a Serra do Cipó de vários quilômetros fica aí o meu apelo pra que o senhor nos ajude tinha conseguido o recurso pra duplicar essa ponte mas voltando para o norte de Minas secretário eu acho que essa região como diz o doutor Jean e o Vigilo Guimarães que também faz parte da nossa bancada do norte de Minas essa região ela não é sequer minimamente explorada na cultura e no turismo nós temos aqui um acervo fantástico nós temos o Rio São Francisco o senhor falava agora na recuperação do vapor Benjamin Guimarães o único vapor o único barco a vapor talvez do mundo porque ele foi importado nos séculos passados lá dos Estados Unidos e ele estava o cá e agora foi retirado das águas e vai ser restaurado mas não adianta você restaurar o Benjamin Guimarães se não criar um circuito turístico pra ele que que adianta ter isso aí a prefeitura não vai conseguir implementar um turismo vai ser assim o dia que o secretário for lá em Pirapora vamos lá dar uma voltinha no Benjamin Guimarães não é isso ele tem um potencial enorme pessoas do Brasil todo irão querer essas pessoas irão querer visitar Pirapora visitar o Benjamin Guimarães e dar uma volta no Velho Chico num barco secular que fez história aqui na região secretário nós temos uma gastronomia fantástica nós temos circuitos turísticos maravilhosos eu queria citar algum deles por exemplo o melhoramento turístico Rio São Francisco começando de Pirapora passando por São Romão São Francisco Januária Manga Itacarambi Matias Cardoso por falar em Matias Cardoso secretário só sabe que Matias Cardoso é considerada capital das gerais é um projeto que foi votado na casa na Assembleia de Minas e há vários anos que nós não realizamos aquela cerimônia fantástica lá em Matias Cardoso com a presença do governador do secretário de turismo de cultura então nós temos que voltar você poderá falar assim ah doutor Carlos pimenta mas e a pandemia pandemia esse ano mas em 2019 não aconteceu 2018 não aconteceu e se nós não tomarmos cuidado nós não vamos realizar o dia das gerais o dia das minas lá em Mariana com certeza vai acontecer mas o dia das gerais que mostra a luta as bandeiras a interiorização de Minas Gerais que começou aqui pelo norte de Minas lá na cidade de Matias Cardoso que tem uma igreja maravilhosa de mais de 300 anos Itacambira é uma igreja maravilhosa de mais de 300 anos eu queria falar das cachoeiras que nós que nós temos aqui na serra na serra do Cabral a cachoeira do Cerrado em Porterinha é linda maravilhosa o prefeito Silvanê Batista gastou um mundo de dinheiro para facilitar o acesso e nunca tivemos um recurso para explorar as nossas cachoeiras as festas tradicionais a festa de agosto de Montes Claros maravilhosas os catopeios os caboclinhos um trem fantástico que merece ser conhecida pelo mundo todo a festa do piqui aqui em Montes Claros que também nunca teve ou pelo menos se já teve foi acanhado dos recursos do governo do estado e nós temos que incentivar a festa do piqui aqui para terminar meu caro do boço eu queria falar da carne de stol de Mirabela do circuito da cachaça lá de de Salinas né a estrada real de Grão Mogol enfim nós temos aí é é um sabe um aproveitamento de tudo isso agora o dinheiro tem que chegar secretário o senhor tem que descentralizar esse fundo incrementar o fundo arranjar mais dinheiro só vai contar com a Assembleia de Minas e o dinheiro tem que ficar na secretaria porque se esse dinheiro for para o caixa único do estado ó tchau e bença para a nossa cultura e para o nosso turismo então o senhor conte com a gente nós queremos ser parceiros eu entendo eu estou vendo o senhor aí eu vejo que o senhor é um homem dedicado o senhor falou aí que é hiperativo fica 20 horas por dia trabalhando por Minas e isso vai ser reconhecido e o senhor e o senhor vai ter a nossa o nosso apoio aqui na casa na Assembleia de Minas então mas para isso o senhor tem que descentralizar o dinheiro não pode ir para os mesmos todos os anos o dinheiro tem que ir para o norte de Minas o Jequitinhonha que o doutor Jean falou nós temos o melhor artesanato do mundo lá no Jequitinhonha nós temos sabe uma região a ser descoberta pelo governo até hoje não descobriu o norte de Minas em termos de cultura e em termos de turismo muito obrigado secretário obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra o secretário Leônidas para suas considerações deputado eu concordo com tudo 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 absolutamente tudo que o senhor disse são apontamentos realmente muito pertinentes a gente precisa de arrumar essa ponte eu estou em conversa com o Ministério do Turismo o senhor conte comigo eu já vi que o senhor vai colocar uma emenda parece né lá no prefeito na prefeitura mas conte comigo vamos buscar também recursos no Ministério do Turismo porque esse é um parque nacional e eu acredito ser bem possível nós conseguirmos resolver essa questão da ponte vamos colocar isso aí na agenda do dia é interessante essa questão da descentralização eu acho que se a gente pegar sabe deputado Bosco todo o trabalho que a secretaria vai fazendo eu acho que nada nada absolutamente nada é tão importante e a gente tem que lembrar que ano que vem nós temos mais uns mais ou menos uns 100 milhões de reais caso a lei Aldeblanc passe para uma extensão de mais um ano vai sobrar um recurso que está vindo dos municípios que não estão conseguindo executar vem para a secretaria só que eu repito nós temos esse deputado Bosco então eu quero fazer uma proposta para o senhor da gente junto com a comissão e a Secult montarmos uma comissão para estudar a reforma da lei de incentivo o que a Secult já fez nós já aprovamos as alterações no CONSEC ou seja o CONSEC já avaliou já aprovou agora se nós colocarmos uma uma pequena comissão dois técnicos da Secult dois técnicos aqui dos gabinetes o senhor vai dizer para a gente aprovar essas alterações o mais rápido possível porque o mais complexo realmente o CONSEC entendeu e essa reforma está centralizada numa questão que o deputado Carlos Pimenta falou que é primordial repito a descentralização dos recursos fazer com que os recursos do fundo ou da lei ou de blanco ou quaisquer que sejam do fomento também chegue aos municípios e eu acho que um mecanismo melhor é fundo a fundo eu acho que o nosso fundo deve enviar a partir do ano que vem o dinheiro para os municípios para eles executarem a Secult também deve e isso está previsto e aprovado lá no conselho enviar o dinheiro para as nossas vinculadas que a o IEFA realize seus projetos sobretudo no patrimônio material com recursos do FEC porque ele tem um alcance muito mais do que a Secult então eu acho que a descentralização tem que ser primeiro da Secult para as suas vinculadas e das vinculadas para os municípios você imagina o que acontece o IEFA com mais de 700 conselhos e 600 fundos de patrimônio que nunca recebeu nenhum recurso se a gente conseguir isso descentralizar via IEFA para esses para esses fundos eu acho que a gente faz a tão esperada revolução no estado inteiro da cultura né então importantíssimo Obrigado secretário deputado Carlos Pimenta alguma consideração a ser feita sim sim presidente eu queria primeiro manifestar aí a minha vamos dizer assim a minha expectativa de que o que o secretário está falando isso venha realizar e nós não vamos deixar passar batido mas dessa vez eu acho que o dinheiro do fundo estadual de cultura ele tem que chegar principalmente nos municípios menores nos municípios onde existe efetivamente a cultura de raiz o turismo maravilhoso como nós temos aqui e eu gostaria também que o secretário pudesse ele não citou nada não falou nada mas pelo menos eu quero eu quero chamar atenção para a ponte lá da da Serra do Cipó eu quero chamar atenção para o circuito turístico do Benjamim Guimarães porque não basta você recuperar esse barco não basta você entregar o barco para a prefeitura de Pirapora sem que o estado possa estabelecer um apoio e esse barco esteja efetivamente dentro d'água para carregar os turistas e não para servir de local de recepção de uma autoridade de um jantar bacana não é isso aí eu acho que ele ele não foi ele não está sendo instaurado para isso e também poder ver com carinho essa questão dessas desses nichos culturais e de turismo que nós temos aqui na região como a cachoeira do Cerrado lá em Porteirinha as cavernas do Peruassu lá em Januário em Itacarami enfim nós queremos que efetivamente o norte de Minas e o Jequitionha eles estejam na rota turística na rota cultural da Secretaria do Governo sempre muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta passa a palavra novamente ao secretário só para esclarecer esses dois pontos secretário que o deputado levantou ok deputado a ponte eu até falei eu esqueci de falar do Benjamin senhor me desculpe a ponte nós vamos ter uma conversa vou conversar está na nossa pauta para conversar com o Ministério do Turismo o senhor disse que já vai conversou com o prefeito que vai fazer um apoio também juntar essas duas ações que eu acho que a gente consegue juntos resolver essa questão da ponte depois nós poderíamos combinar uma conversa sobre isso específica com relação ao vapor ele vai ser restaurado e há um plano de implementação do turismo então não é o IEFA que fez juntamente lá com a Prefeitura então tem uma parte infelizmente o Rio São Francisco não está todo possível de navegar mas há um roteiro sim de implementação pós restauração e isso vai acontecer senhor não se preocupe eu estou acompanhando isso de perto a descentralização para potencializar todas essas questões do norte não só do norte mas também do triângulo de todas as regiões de Minas Gerais é a descentralização dos recursos então muito importante deputado que na comissão de cultura como a gente vai mandar a reforma da lei de incentivo desburocratizando e descentralizando ela já foi aprovada no conselho do CONSEC debatida então já vem para cá com esse entendimento amplo que é a representatividade do conselho e eu tenho certeza que quando a gente coloca esse projeto aqui eu já venho conversando com o deputado Bosco desde que eu entrei sobre esse projeto ele já tem me ajudado muito a equipe dele nós já fizemos reunião já discutimos sobre essas alterações decidimos que a melhor forma eu até tinha pedido o deputado Bosco para levar adiante depois nós descobrimos que a melhor forma realmente é passar pelo conselho nós passamos agora eu vou levar nos próximos dias ao secretário Igor Eto secretário de governo e daqui uns dias a nossa proposta está chegando aqui para debate nessa casa para a nossa ação ter efetividade sobretudo a descentralização e com essas belezas todas que o norte que o Jequitinhonha tem de cozinha de cachoeira de natureza realmente passa também pelos recursos e a descentralização e temos e para o ano que vem o norte nós temos algumas surpresas interessantes que eu não posso revelar porque são segredos mas nós estamos fazendo uma parceria muito interessante para a promoção turística do norte de Minas obrigado secretário obrigado aos aos deputados Carlos Pimenta a Vigília enfim todos que participaram e estão participando de forma online é uma reunião não só no sentido de prestação de conta mas sobretudo propositiva secretário porque cada deputado conhece muito bem a região a qual ele representa e sabe do potencial dessa região e sabe de tudo aquilo que pode ser explorado e pode gerar dividendos importantes para o estado de Minas Gerais sobretudo no fator econômico e também na geração de emprego e renda eu costumo dizer que o turismo é indústria sem chaminés que não polui e contribui sobre a maneira com a geração de emprego e renda aliado à questão da cultura faço aqui também uma defesa da minha região todos os deputados falaram muito bem das preciosidades das regiões do Vale de Aquetionha Mucuri do Norte Minas e por que não falar aqui também do nosso Triângulo Mineiro da nossa região não é secretário da região do Triângulo Mineiro do Alto Pranaíba com a sua culinária com os seus os doces de araxá enfim do nosso queijo também água que é extremamente especial as águas e também do circuito da Canastra que está lá ao lado do Triângulo Mineiro que é também um dos circuitos mais visitados do Brasil que atrai turista do Brasil todo é um circuito que merece também um olhar um foco muito especial do governo e sobretudo no aprimoramento de sinalização porque é um dos circuitos mais visitados mas muito confuso extenso com muitas cachoeiras com muitos lagos mas porém a parte de sinalização secretário naquela região lá é péssima vira e mexe você está encontrando com turistas ali perdidos horas e horas por questão de melhor sinalização coisa simples ações simples que já viabiliza e melhora muito esse circuito bom passado a participação dos deputados nós vamos agora passar a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições das comissões nós temos aqui vários requerimentos farei a leitura de todos eles e aí sim votaremos em conjunto cada um por sua vez passo a leitura dos referidos requerimentos os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para terceiro alineado regimento interno que seja encaminhada a comissão de cultura dos deputados pedido de providências para que proponham alteração na lei federal 14.017 de 29 de 6 de 2020 lei Aldir Blanc com intuito de desburocratizar os mecanismos nela previstos em especial no que se refere a regularidade fiscal dos destinatários das ações emergenciais durante o período da pandemia de covid-19 sala das sessões das comissões em 26 de novembro de 2020 também o requerimento com o seguinte teor que seja encaminhado a advocacia geral do estado a GE em Belo Horizonte pedido de providências para que elabore com a máxima urgência estudo sobre a possibilidade de edição de decreto nos moldes do decreto de número 40.047 898 de 2020 que prorrogou até o fim de agosto de 2020 a validade e certidões de débitos tributários negativos e positivas especialmente para o setor cultural pede-se ainda que se estude a viabilidade do estado prorrogar a validade das certidões até 31 de 12 de 2020 ou outra data que se aproxime ou se iguale ao prazo final para o cumprimento dos requisitos para o recebimento dos recursos da lei federal 14.017 de 2020 lei Aldir Branco bem como informe quais serão os benefícios da prorrogação aludida caso existam editais lançados pela secretaria de estado de cultura e turismo para fins da lei Aldir Branco cujo prazo já se esgotou pede-se a análise da vigência retroativa para esse decreto que se busque que se busca seja que busca seja editada a fim de que se possa garantir a isonomia todos os assuntos tratados na reunião requerimento também com o seguinte teor que seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo seculte pedido de providência para que reanalise pesquisas sobre a diversidade cultural de Minas Gerais e disponibilize esses dados para a sociedade bem como credenciar artistas técnicos agentes e grupos culturais para facilitar o acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultura do estado solicitando também que seja encaminhada a secretaria de cultura pedir providências para que regulamente o sistema estadual de informações e indicadores culturais previsto no plano estadual de cultura e no artigo quinto do parágrafo terceiro da linha b da lei estadual 22 944 de 15 de 1 de 2018 requerimento também com o seguinte teor que seja encaminhada ao presidente da câmara dos deputados em brasília pedir providências para que a câmara dos deputados aprecie na maior brevidade o projeto de lei 4.078 de 2020 que prorroga para 31 de 12 de 2021 os prazos de execução de recursos transferidos pela união para ações emergenciais conforme também solicitado pelo requerimento de urgência de número 2.504 barra 2020 de autoria de 323 parlamentares sendo a primeira signatária deputada Jandira com a finalidade de acelerar a sua tramitação mais um requerimento com o seguinte teor seja encaminhado ao governador do estado a correspondência do conselho estadual de política cultural e conselhos municipais de cultura dirigida ao advogado geral do estado Sérgio Pessoa de Paula Castro em que solicitam revisão do entendimento que exclui conselheiros da sociedade civil dos editais lançados pelo estado para execução dos recursos da lei federal 14.017 de 29 de 6 de 2020 também mais um requerimento com o seguinte teor que seja encaminhado ao secretário de estado de cultura e turismo pedido informações sobre a situação da execução das metas do plano estadual de cultura em cumprimento ao artigo 7º da lei 22 22.627 de 30 de 7 de 2017 por fim o requerimento com o seguinte teor que seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo secúdio e advocacia geral do estado a ge pedir de providência para que instituam grupo de trabalho conjunto para simplificação dos procedimentos e adequação das exigências burocráticas às peculiaridades da área de cultura são esses os requerimentos passamos então a votação consulto deputado virgílio guimarães virgílio guimarães vota sim senhor presidente obrigado deputado virgílio guimarães deputado doutor jean freire voto sim senhor presidente obrigado ao deputado jean freire como vota também o deputado carlos pimenta eu voto sim presidente todos os requerimentos deputado mauro tramonte como vota senhor presidente eu voto sim em todos os requerimentos muito obrigado ao deputado mauro tramonte deputado bosco também vota sim então portanto fica aprovados todos os requerimentos e nas três comissões representada aí pelos deputados que participaram de forma virtual e presencial né e requerimentos que de assuntos né que abordamos aqui não é isso secretário e com muita propriedade e requerimentos importantes sobretudo com relação a lei Aldir Branc né que nós precisamos aí de uma ação de Brasília para Minas Gerais para todos os estados para que realmente esse recurso possa cumprir né com a sua finalidade que é de chegar até os artistas enfim todos aqueles que estão hoje trabalhando pela cultura enfrentando aí essas dificuldades por esta pandemia por fim queremos aqui em nome da Assembleia Legislativa do nosso presidente agradecer ao secretário a toda sua equipe que esteve presente o tempo todo conosco aqui nesta reunião também em nome do nosso presidente Agostinho Patrus agradecer a toda consultoria da casa a todos os assessores a TV Assembleia que tem nos acompanhado não só nessa sessão mas em todas as sessões de todas as comissões onde está sendo desenvolvido aí todo esse trabalho belíssimo trabalho inovador que a Assembleia fiscaliza onde nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para toda Minas Gerais né as ações de cada secretaria né de cada órgão do governo fazendo aqui uma prestação de contas uma prestação de contas através da Assembleia agradecer todos os membros da Comissão Desenvolvimento Econômico da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e também agradecer os membros também dessa nossa comissão a qual tenho a satisfação de presidir que é a Comissão de Cultura mas quero agradecer a todos pela audiência e secretário Assembleia está aí continuamos à disposição vamos ajudá-lo sim na questão da revisão da lei de incentivo né trabalhamos muito por essa lei no sentido de fortalecer o fundo e fazer com que esse recurso chegue lá na ponta realmente nos municípios mais distantes da capital onde existe cultura onde tem pessoas que mesmo com dificuldades com pires na mão né dão sequência a tradições culturais importantíssimas que fazem parte da nossa história que foi dito aqui por vários deputados e até mesmo pontuadas pelo senhor acredito que é realmente necessário rever essa questão da contrapartida mas há uma outra questão a ser vista e também trabalhada secretário que é a questão da conscientização hoje nós temos um tabu a ser quebrado porque muitas empresas muitos empresários não participam por às vezes por não terem informações suficientes para poder saberem da importância das suas empresas mesmo pequenas médias empresas em participarem e incentivarem a cultura em Minas Gerais então é preciso que aliado a alteração a adequação da lei nós possamos chegar também esses empresários lá na ponta conscientizando-os da importância da participação de poder serem contribuintes serem incentivadores também da cultura do estado secretário passa a palavra para as considerações finais olha eu acho que é a primeira vez que eu tenho que eu recebo os requerimentos assim com tanta alegria porque e com tanta com tanta alegria acho que e assim alegria de ver a sensatez da cooperação em prol de Minas Gerais sabe deputado Bosco que é marca do senhor desde que está aqui eu acompanho o trabalho há vários tempos quando o senhor veio para a comissão de cultura realmente nós tivemos nós todos da cultura tivemos um braço amigo e forte e o senhor fusou uma palavra que eu gosto muito uma reunião propositiva prestar conta sim fiscalizar e propor juntos e as proposições dos deputados os quais eu agradeço não vou citar nenhum que esteve aqui para a gente não alongar mas eu agradeço demais aos deputados das três comissões de cultura desenvolvimento econômico e a extraordinária de turismo e gastronomia pelas proposições agradeço essa casa por ter feito esses requerimentos podem ter absoluta certeza de que a Secult vai se debruçar sobre cada um desses requerimentos porque eles estão na ordem do dia e mais que isso eles são necessários para que a gente possa chegar no objetivo que é comum a todos nós que é o pleno atendimento da cultura em todo o território nos 853 municípios de Minas Gerais agradeço a oportunidade virei sempre que convidado o senhor sabe disso muito obrigado pela parceria e conto também com vocês com essa casa para que a gente possa ir modulando essas políticas juntos para que a gente como o senhor disse são os deputados que representam os territórios legalmente que representam as culturas locais e essa parceria propositiva e séria correta deixa a gente muito confortável de conseguir trabalhar e sobretudo motivado para continuar trabalhando junto com essa casa a qual eu tenho imenso respeito e agradeço ao presidente dessa casa em nome da nossa secretaria e do governo de Minas parabenizo mais uma vez por esse programa fiscaliza de excelência e uma oportunidade ímpar para estar aqui muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado secretário Leônidas muito obrigado a toda equipe aqui presente que acompanha o secretário que já foram nominados no início dessa sessão muito obrigado de coração pela colaboração pela dedicação de vocês que vocês têm trabalhado juntamente com o nosso secretário atendendo os mais diferentes segmentos da nossa sociedade mineira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos deputado Bosco presidente da comissão de cultura encerrou essa audiência pública que teve participação também da comissão de desenvolvimento econômico e da comissão extraordinária de turismo e gastronomia foi mais uma audiência dessa rodada